Que noite especial! Eu tô muito feliz de anunciar que eu vou bater papo com o Tissuá. Ele é um cara que tá arrebentando no Instagram, ele tem acrescentado muito a muitas pessoas, a muitas famílias e eu fiz questão de convidar ele, que prontamente aceitou, ficou feliz com o convite e eu quero que vocês recebam com vários emojis e vários corações esse cara que realmente vai fazer uma live espetacular com a gente, vai compartilhando, vai convidando a galera. Cadê? Vamos ver se ele tá aqui, ainda não chegou. Eu quero dar as boas-vindas a Platzman, Pira Luiz tá aqui, bem-vindo, Thales, Oficio, Camila, Rafaela também tá aqui, Rosiane, Soraya Princesa, Marcelo. Ai, chegou! Que legal, cara! Tava ansioso pra falar com você, tava ansioso pra te ver aqui e tá junto desse nosso público maravilhoso que tem ficado tão feliz. Ah, garoto! Como é que você tá? Boa noite, eu tô excelente e você? Eu também, tô muito bem. Eu tava contando aqui agora pra todo mundo o quanto eu tava ansioso pra fazer esse bate-papo com você, porque você é um cara jovem, cheio de luz, você tem uma alma iluminada e você tem feito um bem pra tanta gente. Eu comentei que eu ia fazer a live com você. Senhoras e senhores, tchau! E tanta gente que te conhece, que te acompanha pelas redes sociais e você tem feito um bem pra muitas pessoas. Bem-vindo! Agradeço muito pelo convite, agradeço muito, é uma honra pra mim estar aqui. Como eu já te disse, eu te conheço de algum lugar, né? Mas, enfim, essa oportunidade da gente poder contribuir com informações, né? Com questões que elevam as pessoas, que acendam as pessoas. Então, é muito bom esse espaço. Também fiquei super ansioso com essa ansiedade boa de saber que a gente vai contribuir de alguma forma hoje, na noite das pessoas, no dia das pessoas e, quem sabe, na vida das pessoas, se assim for permitido, né? Cara, eu fiquei imaginando como começar, como eu quero muito que todo mundo... Aliás, você até colocou uma frase que é, abra seu coração, como é que é na divulgação? Abra seu coração e sua mente e vem com a gente. E vem com a gente. E eu fiquei tentando me colocar nessa situação. Eu falei, meu, que Deus me ilumine pra conseguir fazer as perguntas certas e pra que as pessoas realmente consigam participar. Então, é muito legal que todo mundo mande e participe da forma que quiser da live. É muito importante que vocês se manifestem, mesmo pra gente aqui. E, à medida do possível, a gente vai lendo todas as perguntas, tá? De vocês. Mas eu queria saber de você, te suar. A gente tá vivendo um momento... Cara, pensa num cara criativo. Eu sou um cara muito criativo. Eu sempre imaginei muito várias coisas e eu sempre fui muito realista e não um cara pessimista. Às vezes, as pessoas falavam assim, Júlio, você não é meio pessimista? Eu falei, não. Eu sou realista e, dentro dessa minha visão, eu busco ser otimista. Mas nem no meu... Como que eu poderia dizer? Em nenhum momento da minha vida, eu podia imaginar que a gente pudesse viver um momento como esse que a gente tá vivendo. Muitas pessoas, mães grávidas, a gente tem falado muito a respeito disso, porque a gente tá com dois bebês em casa. Pra você, como que é? Como que você tá vendo as pessoas lidarem com esse momento inacreditável e que muitas pessoas veem cada vez mais uma luz no final do túnel meio que se apagando, quase que perdendo as esperanças com N setores, N patamares de suas vidas, seja lá com familiar, profissional. Como que você tem visto isso, assim? Eu vejo uma crença de estabilidade muito implementada na cabeça de todo mundo, na mente de todo mundo. É muito vendida uma estabilidade, como se nada pudesse mudar, sendo que a vida é a constante mudança. E é vendida. Estabilidade financeira, estabilidade emocional, relacionamento estável. Imagina um relacionamento estável que horror. Amor, hoje é quarta-feira, a gente pode transar, porque se não for quarta-feira, a gente não faz nada. Imagina que horror, né? Então, o que que acontece? Essa estabilidade que foi implementada, por exemplo, faça engenharia, faça medicina... Por conta dessa organização, sem querer te interromper, por conta dessa organização, eu sei quando que meus meninos foram feitos. Sempre às sextas-feiras. Pois é, é um pouco complicado isso, tá? Mas fala, continua, continua, continua. O que que acontece? Nada contra os cursos de engenharia, medicina, tudo é muito importante, mas tem uma estipulação, um controle, que não é organização, já é controle, que traz uma pseudo-segurança de que tá tudo certo. Eu faço isso, então eu vou ter esse resultado. Só que a gente nitidamente está encarando um momento que mostra que nada tá parado, tá tudo em movimento, né? A própria física tradicional traz isso de forma muito, muito óbvia, de que um corpo parado tende a permanência ser parado, né? E a não ser que uma força externa o movimente. Só que o que que é essa força externa nesse período, nesse século, nessa era? A pandemia. Só que a pandemia, na minha perspectiva, não tá movendo as pessoas pra fora, pelo contrário, né? Porque tá todo mundo pra dentro, literalmente. As pessoas tão pra dentro. E quando chega esse ponto de estar pra dentro, a gente se questiona, como tá o seu relacionamento consigo? Pra que a pessoa consiga passar por esse momento flexibilizando as emoções, flexibilizando os papéis pra crescer, desenvolver, evoluir, transcender nesse período também. Cara, a participação aqui das pessoas... Eles estão pedindo pra tirar os comentários. Eu acho que eu vou seguir o conselho aqui da... Ih, perdi o nome dela. Só pra gente poder ter, pra galera primeiro ver... Porque além de tudo, você é muito bonito. Então vamos ver o rosto dele. Deixa a agulha aí você. E uma coisa que eu queria saber, assim... Você acha que o confinamento... Qual o maior ponto negativo desse confinamento, no aspecto geral, pra todos, assim? Você acha que é? Porque eu tenho visto muitas pessoas perderem a noção do seu próprio valor. Como se aconteceu algo externo, inacreditável e muito ruim. E elas fossem incapazes de lidar com isso que aconteceu. Mas essa... Te interrompeu no rapidão. Porque olha só, essa interpretação de que eu perdi um papel, eu perdi minha importância. Essa é só mais uma característica da vida, do processo da vida. Mais um movimento da vida pras pessoas olharem pra dentro e se questionarem. Ah, eu perdi isso. Porque a gente não perde pessoas. A gente não perde as pessoas. Nós não temos as pessoas, nós estamos com as pessoas. Essa crença de que eu tenho alguém. Não tenho alguém. A pessoa não é minha. Ela está comigo. Ah, mas é minha mãe. Não, ela está como mãe. Fazendo esse papel com você. Agora, é uma troca de papéis. E esses papéis, eles movimentam. E não é uma questão de escolha. Você pode, por exemplo, quando falo, eu perdi o emprego. Pera, mas não foi te tirado o teu talento, o teu dom? Bom, só que como foi te tirado um meio em quê? Mas o teu talento, o teu dom, não. Ele continua pra que você manifeste isso. Pra que você continue colocando em prática a sua essência. Só que há uma dificuldade de auto-perspectiva, de uma auto-percepção de que eu posso continuar. De que isso não sou eu. Eu não sou o que me acontece. Eu sou aquilo que eu escolho fazer com aquilo que me acontece. Porque isso não é estimulado. Isso não é divulgado. Isso não é trabalhado. Isso é muito... Tem um estereótipo de que só a psicologia que trabalha isso. Ou que... Qualquer outra coisa que é inacessível. Mas é acessível. A questão é. Quantas pessoas querem acessar essa informação? É possível ajudar alguém que está em depressão sem ser com remédio? Com certeza. Remédio remedia, né? Ele não cura. Eu posso tomar o melhor remédio. Como eu falo... Tem pessoas que... Uma pessoa uma vez chegou no atendimento pra mim falando assim. Eu quero... Eu tô com o médico mais caro da minha cidade. Tomo o remédio mais importado de não sei aonde. Mas continuo ansiosa. Porque a vida aí começou a reclamar. E tá, né? Aí eu ouvi. Falei só. Olha, tá. Legal você estar com o médico procurando. Ajuda. Mas a ansiedade não vai sair se você não parar de reclamar. Para de reclamar. Tipo, o médico te ajuda, o remédio te ajuda. Mas se você não faz sua parte... Mas as pessoas estão com uma crença de que elas são vítimas do mundo. Coitadas do mundo. Em que, por essa identificação, eu sou o que me acontece. Óbvio, a ansiedade é uma condição que traz disfunções. A depressão é uma disfunção que traz... Uma condição que traz algumas disfunções. Mas não posso esperar que a minha solução esteja fora. Porque nunca tá fora. É sempre a escolha que eu faço. Então, se alguma coisa me acontece, independente do grau, do nível... Eu não preciso tomar decisão agora. Nesse momento. Por exemplo, ah, eu vou... Não. Mas eu posso relacionar um pouco com as minhas emoções e descobrir como eu posso construir com isso. Só que isso é um hábito a ser construído. É um hábito de até mesmo de comportamento. Eu preciso, para eu ter esse comportamento, essa visão, eu preciso colocando em prática. E isso é a vida. Nossa, isso fez sentido. Como eu falo, eu não tô aqui pra ter razão e sim pra fazer sentido. Isso fez sentido. Então, quem sabe... Então, bateu aí dentro, né? Ou incomodou. Ou... Nossa, eu gostei disso que ele falou. Pega, elabora essa emoção. Elabora essa informação. E tenta aplicar na tua vida. Tenta não. Aplica na tua vida. Porque as pessoas estão tentando demais pra pouca ação. Ah, eu tentei fazer dieta. Pô, então não faça. Você tá tentando. Agora faça a dieta. Se comprometa. Né? Aí faz diferença. Na perspectiva. E é interessante, uma coisa que sempre me fez muito bem, quando eu me senti fragilizado por qualquer coisa que tenha acontecido, eu sempre busquei não me colocar no papel de vítima, porque eu sempre acreditei que tivesse alguém do meu lado importante precisando de mim. Então, é importante essa noção, né? Da gente sempre ver quem tá do nosso lado e o que a gente representa pra essas pessoas, porque a partir do momento que você se deixa levar por qualquer fragilidade ou por qualquer incompetência de gerir algum desafio e que você é totalmente capaz, você tá deixando de ser uma referência, uma inspiração pra quem tá do teu lado e que te tem como alguém importante pra se inspirar, né? Sim. É muito legal isso. Mas eu vejo que se a gente tem a própria autoimportância... Pera, se eu me vejo como vítima, eu vou me tratar como vítima. E que vida que eu quero viver? Eu trago isso num texto. Que atenção eu quero receber? De aikidó ou de aplauso? Na verdade, é bom que nem queira nem aplauso nem aikidó, porque senão você fica refém e marionete da perspectiva das pessoas. Mas, por exemplo, eu não sou importante o suficiente pra fazer um movimento, uma visão diferente de mim? Eu preciso sempre ter, estar com alguém pra me movimentar por aquela pessoa? Igual, por exemplo, fazer terapia porque eu quero melhorar pro meu marido, pra minha esposa. Não vai acontecer. Eu vou parar de fumar. É um passo antes, né? Antes, né? É amar o próximo como a ti mesmo. É muito claro. O outro não é a minha referência de amor. Eu sou a minha referência de amor. A partir do momento que eu me amo, que eu sei quem eu sou, que eu me conheço, autoconhecimento, eu vou conseguir compartilhar com o outro. Não vou fazer por obrigação ou por interesse. É de graça. No sentido literal da graça, né? É de graça. E não por favor. Eu não vou te amar, por favor. Por favor, me ame. Então, vamos lá. O que a gente vai... Porque relacionamento é troca. Mas amor não é só troca. Amor não é comercial. O amor, ele é de graça. Eu te amo porque eu te amo. É incondicional. Só que as pessoas... O que é o amor pra você, Tso? Eu acho, antes de falar o que é amor, fazer a diferença entre apego, paixão e amor. Porque quando alguém não sabe o que é paixão ou apego, elas tendem a tratar uma gripe como uma dor de cabeça. Né? Ah, eu quero... Eu terminei, por exemplo. Terminei com algo... Casei e terminei. Divorcei. Eu não amo a pessoa. Você vai amar a pessoa pra sempre. A gente te ama todo mundo. Você me ama, eu te amo. Eu amo todo mundo. Você ama todo mundo. A questão é, né? Porque eu amo o que eu quero. Então, pera. Não é porque eu amo o que eu tenho desejo, necessariamente. Não. Eu amo. Eu quero o bem. E se eu puder contribuir, fazer alguma coisa, eu vou fazer. Agora, eu não necessariamente vou sentir desejo por isso. Agora, num relacionamento romântico, vamos dizer assim, quando há amor, e sempre há amor, a gente tem que avaliar o equilíbrio entre apego, paixão e amor. Pra saber, nossa, pera. Se eu estou mais apegado, ou seja, apego na minha perspectiva é quando eu trato alguém como a solução de um problema meu. Então, eu morro de medo de ficar sozinho, eu morro de medo de ficar sozinha, de... Enfim. Então, aquela pessoa que eu fiquei, que eu estou, ela é a solução desse problema, desse medo meu. Só que eu tenho que olhar que esse medo meu é lá de trás. Mas vamos lá. Aí é o apego. Então, eu nunca vou deixar essa solução sair. Agora, paixão é desejo. Que delícia. Aquele tesão. Só que a gente tem que lembrar que paixão é uma chama. Que se não for incentivado, colocar lenha, ela paga. Ela acaba. Então... Eu estou te perguntando isso e... Eu estou te perguntando isso porque é muito legal. Eu tenho visto um número... Você coloca só ali porque não está carregando aqui. Por favor. Eu tenho visto um número muito, mas muito grande de mães, de pais que não querem assumir a gravidez. A mulher descobre que está grávida e o cara sai fora e o cara não quer assumir e elas não sabem o que fazem. Eu tenho um número imenso de seguidoras que criaram seus filhos sozinhas. E muitas pessoas têm me perguntado. Poxa, o que eu faço? Só que antes de responder o que eu faço, eu estou te perguntando o que é o amor, o que é a paixão. Porque eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer e incentivar cada vez mais é para que as pessoas percebam o que elas estão vivendo, ter uma noção responsável do que está vivendo, para que isso seja... Para que esse organismo fique fortificado, para que não haja a tua imunidade... Para que você não corra risco nenhum de, de repente, descobrir que está grávida e ter a pessoa que não vai assumir. para a tua imunidade estar boa e você não correr esse risco, a melhor coisa que a gente tem que fazer é sempre ter a responsabilidade de avaliar quem é o que eu estou vivendo e o que é paixão, o que é amor e o que... Isso é muito importante, né, cara? E eu acho que a gente tem que falar muito disso, muito disso, porque o número de mães... É muito, sim. É muito grande, cara. Muito grande. Um dos meus livros, depois a gente... Eu vou te passar lá no teu WhatsApp para... Enfim. Mas um dos meus livros eu falo o seguinte, eu tenho um bônus no texto, bônus, sobre ser abandonado... Abandonada, né? Porque ninguém... Homem não é abandonado na gravidez. Mas ser abandonada na gravidez. Porque é o seguinte, a tendência de quem recebe esse tipo de movimento é se identificar com ele. Por exemplo, ele não me quis, então agora eu... Aí a pessoa se mede pela forma que é tratada e não pela forma que aceita ser tratada. Então ela começa, eu sou insuficiente, tem algum problema comigo, agora eu vou ter que fazer tudo sozinha. Óbvio que é um peso. Óbvio que é um... Eu não falo a gravidez, é um peso, mas a responsabilidade é um peso. Né? É um cargo, é um novo papel. E tipo, esse papel eu não fiz sozinha, eu não fiz só comigo, você fez de um todo, você me deve isso também. Só que ninguém deve ninguém. As pessoas oferecem o que elas sabem, podem e querem. Óbvio que é extremamente... covarde e imaturo de um homem não assumir, de não se movimentar em direção do que ele fez junto. Mas a grande questão é a seguinte, a minha perspectiva, tudo aquilo que a gente atrai, é um sinal da forma que a gente se vê. E não é pra gente se culpar. Total, cara. Não é pra gente se culpar, porque a culpa é o seguinte, eu trabalho com a culpa no mesmo sistema de culpa jurídico, porque tudo é uma cópia. o sistema é uma metáfora da natureza. O juiz está sentado na cadeira dele, está lá julgando o caso. Aí ele está julgando o caso, aí ele pega e condena, como culpado. Fulano matou alguém, culpado. Bate o martelo, culpado. Então, julgamento, condenação, culpa. Quando a pessoa é culpada, ela vai pra onde? Ela vai pra prisão. Então, ela vai cumprir uma pena. E assim funciona o sistema de culpa emocional humano. Se eu me culpo, é porque antes eu tenho um padrão pré-estipulado. Que demais isso! Esse padrão pré-estipulado, eu falo que é da própria constituição de cada ser. E essa constituição vem do estado de origem, vem da criação, das minhas interpretações e significados que eu dei. Então, por exemplo, se eu acho que, por exemplo, eu sou insuficiente, que é uma coisa que está na minha constituição, que a gente pode trazer como inconsciente, da forma, trazendo aí o comportamento humano. Se está na minha constituição que eu sou insuficiente, que eu não valho, etc, etc, a minha tendência é me punir por isso. Porque aí entra Jung, né? Não o meu gato, mas o professor que tem uma frase maravilhosa. Que traz... Eu sempre trago ela porque ela é muito boa. Enquanto o seu inconsciente não for trazido pro-consciente, o seu inconsciente te guia e você chama de destino. Então, eu vou atrair pessoas pra responder ao meu senso de quem eu sou. Eu não estou falando que as pessoas são culpadas. isso é muito importante achar claro de forma alguma que elas são culpadas. Mas aí entra a diferença de culpa e responsabilidade. Porque a culpa, ela vem... A punição... Qual é a expressão? Eu sou péssimo com o ditado popular. É um vegetal. É uma coisa quando é fato. Batata. É batata. Cenoura na cabeça. É cenoura, mas cenoura... É batata. A pessoa pensa, ela cria, né? A questão é... Quando eu me responsabilizo, é diferente de eu me culpar porque eu me culpo e eu me pulo. É batata. Era isso que eu estava trazendo. Então, quando a pessoa se responsabiliza, ela assume a própria capacidade de responder por algo. Por exemplo, você não é culpado pelos seus filhos. Você é responsável por eles. Ou seja, você responde por eles. Pela saúde deles, pela educação. Você responde junto com a mãe, vocês respondem por eles. Vocês não são culpados por eles. O que eles fazem não deixa de fazer é escolhas deles, mas vocês respondem até os 18 anos e assim por eles. Mas não há uma culpa. Ninguém é preso. O garoto de 16 anos mata alguém, a mãe não é presa. Ela responde por ele. Mas não é culpada por ele. Agora, eu me culpo ou respondo por mim pelas minhas escolhas? Quando eu respondo pelas minhas escolhas, eu tenho que entender quais são os meus limites também. O outro não quis assumir. O outro não quis ser responsável. Ele que lide com essa falta. Agora eu vou fazer o melhor que eu posso fazer que eu sei fazer. Eu também não preciso me cobrar, porque eu vejo muito isso na paternidade e na maternidade, cobrar ser um super-herói, uma super-heroína. Cobrar ser uma coisa que eu não sou. Não, já começa errada essa relação porque os filhos não são aquilo que a gente, tudo que a gente fala, é o que a gente é. São os nossos exemplos. Se a gente se trata como um super-herói, a gente já está vendendo uma mentira, uma fantasia. Para o próprio filho, né? E fica uma pressão, porque a criança cresce nessa pressão, nessa perspectiva e vai projetando essas mentiras. Então, assim, a verdade, é muito claro isso, né? Milhares de anos que é falado. Conheceis a verdade, a verdade você libertará. A verdade é a nossa essência. É quem eu sou de verdade, não o que eu aparento ser. E quem eu sou de verdade? Aí você pergunta, quem você é? Ah, eu sou de soar, sou especialista disso, tenho 26 anos, sei lá. Não, isso não é quem eu sou. Isso é o que eu faço. Quem eu sou estão nos meus valores. O que eu faço, beleza. Eu não quero mais trabalhar com atendimento, não quero mais trabalhar com ser humano, quero, sei lá, vender pipoca na praça. Eu vou deixar de soar? Claro que não. Eu vou continuar sendo eu com os meus valores, só que em outro papel. Então, a tendência é que eu mude de papéis, mas é que eu aprenda, cresça, desenvolva, evolua, transceda quem eu sou nos papéis que eu tenho a oportunidade de experienciar. Só que aí, pra isso, precisa saber quem eu sou. Por isso, falta conhecimento na minha perspectiva. Tinha que ser no primário, né? Pra criança se descobrir no desenvolvimento do inconsciente saudável, né? Com os pais acompanhando uma educação, assim, uma coisa mais estruturada, né? Uma das coisas uma das coisas que eu acho mais importante na vida, assim, é a nossa sensibilidade e como a gente trabalha a nossa sensibilidade. Que dica que você poderia dar pras mães que veem nos seus companheiros a ausência dessa sensibilidade, dessa empatia, desse... Como que ela pode tornar esse companheiro um cara mais sensível, mais companheiro, mais... Hã? Você falou uma coisa muito perigosa. Como a pessoa pode tornar o outro? Ninguém muda ninguém. Mas você sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu percebi uma coisa muito clara, muito clara. Eu, como pai, eu com os meninos, eu não tenho, eu não tinha relação nenhuma com eles. Nenhuma. o bebê fica nove meses com a mãe, ele nasce, ele fica grudado na mãe e a ponte, a construção dessa paternidade, quem faz pra mim, pelo que eu tô vivendo e vendo, é a mãe. E se ela não conduz, se ela não faz essa ponte sem que, muitas vezes, sem deixar o cara constrangido, sem fazer com que o cara tenha medo, sem comparar, sem falar, meu, sem falar, meu, você não sabe fazer, você devia ter estudado comigo, assim, eu noto e eu fico muito feliz de ter tido muita compreensão da Carol com a minha incapacidade e com as minhas limitações. E eu fui evoluindo cada vez mais. Então, o que que eu senti? Que a Carol foi despertando, assim, eu sempre fui muito sensível. Eu tenho quase uma sensibilidade, eu tenho uma sensibilidade feminina, eu diria. Mas a sensibilidade é uma polaridade feminina, todo mundo tem as duas polaridades. Então, tá tudo certo. Não, até lembrei de uma frase do Agnaldo Silva que ele deu pro meu personagem, que eu virava pro personagem da Renata Sorrá e falava assim, eu entendo de mulheres, eu tenho uma sensibilidade feminina. Quem acompanha a novela aí deve lembrar dessa frase. Então, assim, eu acredito que não dá pra colocar um homem insensível sendo sensível. Mas como que a gente pode ajudar a lapidar essa sensibilidade do homem nesse momento onde a mulher tá virada do avesso, no seu mais alto grau de exaustão, com essa novidade absurda e responsabilidade, o que você acha? Primeiro que, vamos ressaltar o... Assim, a gente é homem, a gente nunca vai entender mulher no seu devido papel. Porque a mulher tem cobranças que o homem não tem. E isso um dia, quem sabe, espero, desejo, que seja empático pra todos os meios. Também a mulher não esperar que o homem... Mas no sentido de... Vamos esperar, vamos tratar a gente como espécie. Primeiro. Espécie, independente de gênero, né? Mas eu acho muito bacana você trazer, porque olha só, eu vejo muitas mães querendo, muitas mulheres querendo que os seus parceiros sejam como elas querem que eles sejam. Aí você trouxe sobre empatia. Como despertar essa empatia no homem, por exemplo? Vamos lá. Todo mundo carrega uma sensibilidade dentro de si. O ponto tá despertado ou não, individualidade, tudo mais. Eu não posso esperar, não posso cobrar de um peixe a capacidade dele de subir em árvore. E também tomar muito cuidado da generalização. Não é todo homem que é um... sei lá, uma pedra. Claro que não. Tem muito cara que é insensível pra caramba. E essa sensibilidade não é fragilidade, essa sensibilidade não tá ligada ao feminino. Ela tá ligada a uma polaridade humana, na minha perspectiva, no meu campo de estudo, numa polaridade emissora, receptora. Temos duas polaridades, emissora e receptora. ou animóri, animóri, mas vai in, ang, etc. A questão é, a empatia, tem três viés de empatia. A empatia emocional, a empatia cognitiva e a intenção empática. A empatia emocional é o seguinte, meu Deus, eu não pari, eu tinha que ter sentido essa dor, eu tinha que... Não, não tem como. Não tem como, eu não sou essa pessoa, eu não sou você. Porque tem gente que fala assim, você tem que se colocar no lugar do outro, mas, espera aí, a pessoa veste 35 no sapato, eu visto 40, calço 41. Não vai servir, eu não vou conseguir me colocar no lugar da pessoa mesmo, é dela o negócio. Então, eu não posso sentir essa dor, esse conflito, que não é meu mesmo. Mas a empatia cognitiva já traz o seguinte, eu entendo a sua dor, eu entendo o nosso desafio, eu entendo o seu desafio, né? Eu entendo. Então, eu me coloco no seu lugar numa compreensão cognitiva, né? E vou me movimentar em direção a isso. Agora, a intenção empática é como eu posso construir com isso. Então, a intenção empática é um grau, inclusive, interessante, de todo mundo entender como eu posso contribuir com isso, respeitando os limites, respeitando o limite do outro também. Agora, é o seguinte, a mulher que quer fazer o pai se sentir mais interessado nessa... nem só mais interessado, é, mais interessado nessa criação, nesse papel pai, que é um papel maravilhoso, a gente tem que entender que o seguinte, igual você trouxe, a mãe é uma ponte, porque o pai é o primeiro outro que a criança tem acesso. o primeiro outro, a primeira outra coisa que eu conheço é você, pai. Agora, calma, cada criança vai receber de uma forma também, isso é muito importante trazer, que cada bebê tem uma personalidade, né? Então, olha só. Os bebês já têm personalidade próprias, cara, total. Tem criança que é chata, tem criança que é naturalmente chata, chata, e tem criança que é boazinha já. Quando eu falo chata, é porque ela se incomoda com tudo, ela é sensível demais, não quer dizer que ela seja chata, né? Mas tem criança que já é tipo assim, papai, papai. Tem criança que é papai, não quero. E faz parte do emocional, do inconsciente, do propósito, é o que é que seja da criança. Só que isso vão respeitar. Pera, essa criança já é diferente. Como eu posso ser diferente com essa pessoa? Ah, mas o meu primeiro filho não era assim, mas concorda que é outro filho? Né? Mas o que acontece? Esse papel do pai é muito importante que a mãe entenda que há limites também. E que há várias formas de afeto. Tem um livro do Gary Chapman que eu trago num, que eu indico num dos meus livros, inclusive, Cinco Linguagens do Amor. Eu não gosto de chamar de linguagens do amor porque eu gosto de chamar de linguagens do afeto. Que são formas que cada um representa e afeta o outro. Tem gente que é mais sensível, tem gente que é mais acolhedor e carinhoso, emocionalmente. Tem gente que é, nossa, eu te amo tanto, você é tão especial pra mim. E tem gente que já não já não comunica o amor. Tem gente que comunica o amor sem ser por palavras, mas com gestos, fazendo comida, servindo. Isso são formas de demonstrar amor. Agora, eu acho que está na nossa responsabilidade humana, ou seja, na nossa capacidade de responder como ser humano, falar todas as linguagens do afeto. Porque se eu, se a pessoa que eu estou, ela fala uma linguagem de... linguagem verbal mesmo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Peraí, parece que isso é importante pra pessoa. eu não falo, porque meu jeito de expressar amor é provendo, por exemplo. Então, mas ela não vai entender isso. Então, é como se eu estivesse falando it, deep, dish, que é eu te amo em alemão, em alemão eu não sei falar, acho que só sei falar isso, se eu estiver falando certo. Me falou bem, falou bem. It, deep, dish, sei lá como é que fala. E a pessoa, e a pessoa, mas o que é isso que você está falando? Eu estou falando, eu te amo, mas eu não estou entendendo. Ah, é porque a gente não está falando na mesma língua o que a gente sente. Então, por isso é muito importante eu saber quem eu sou, a minha linha de contato e afeto, pra que eu entenda que o outro também tem essa linha de contato e afeto, só que de uma forma diferente. Talvez o outro fale polonês. Mas espera, vamos aprender a falar juntos? Vamos achar uma língua em comum? Vamos falar um português? Vamos falar um inglês? Sei lá. Vamos falar alguma coisa que a gente fale juntos? Mas a grande questão é, você quer aprender isso? Porque a gente não pode ter simplesmente uma intenção sozinha ou sozinho. O cara pode querer participar da criação e a mãe falar igual você trouxe. Não! Fica no teu passo e faz as coisas que eu cuido dos meus filhos. Não, peraí. São seus, são nossos. Nem são de vocês, né? Estão com vocês. Vamos fazer isso juntos, porque casamento, independente do rótulo, que pra mim, todo rótulo, todo relacionamento pode ter ou não rótulo. Casamento, amor, seja o que for. É parceria, é troca. Vamos fazer nossos papéis juntos? Vamos, mas como é que é ser pai? Como é que é ser mãe? Não sei, vamos aprender juntos? Eu acho que se tivesse mais flexibilidade, menos padronização, ela seria mais próxima. Essa rigidez, essa rigidez baseada numa fantasia, eu acho que é o que acarreta todos os problemas, né? Total. A maioria dos problemas, né? As são as crenças, né? Que são trazidas. Mas eu gosto de falar que são padrões também. Porque é a constituição daquela pessoa, né? Que ela vai se culpar por, nossa, eu não tô sendo um bom pai. Por quê? Porque eu não jogo futebol com o meu filho. Aí você pergunta pro seu filho, você gosta de futebol? Não. Então, eu não tô sendo um bom pai. Mas eu tenho que jogar futebol porque todo pai... Aí você pergunta pra esse pai, você gosta de futebol? Eu adoro futebol. Seu pai jogou com você? Não. Então, pera. Você tá tentando curar a paternidade que você não recebeu através da sua. Seu filho não é você e você não é seu pai. Por isso o autoconhecimento é muito importante pra que, pera, o que eu tô fazendo com o meu filho? Eu tô usando o meu filho como viés de cura e geralmente é isso. Tem muito disso. Só que aí que tá. Não vamos pôr um padrão que tipo, que eu já acho que é uma responsabilidade do caralho a paternidade, a maternidade. Ah, então, pera, que eu tenho que aprender mais sobre... Vamos aprender sobre você? Você aprendendo sobre você, você vai saber falar pro seu filho até seus limites. Sabe? Sem justificar, filho. Isso. Porque eu tava estressado. Filho, perdão. Eu não agi da melhor forma com você e tudo bem. Assim como o filho também vai aprender essa flexibilidade emocional, essa troca emocional, porque o que eu vejo que as pessoas têm medo é de vulnerabilidade, de acessar as vulnerabilidades. O que todo mundo tem, todo mundo é vulnerável. Independente do grau de consciência, whatever, a gente é vulnerável. Falando nisso especificamente, eu noto que a maioria dos pais, o maior medo deles quando eles descobrem que vão ser pais ou quando o seu bebê já nasceu, é o medo de será que eu vou ser capaz de gerir essa família? Será que eu vou ter dinheiro? E junto dessa explanação, eu queria te perguntar uma outra coisa. Você acredita que há algum tipo de nó emocional em cada pessoa que faz com que não deslanche ou a carreira ou essa capacidade de fazer dinheiro? A grande questão que eu vejo é o meu seguinte ponto de estudo, que eu venho desenvolvendo as minhas teses, inclusive, são muito nessa linha. Enquanto o seu inconsciente não for trazido para o consciente, o seu inconsciente te guia e se chama de destino. Então, enquanto você não iluminar as suas sombras, sua sombra será o teu caminho que você vai percorrer. Então, para uma tradução disso, isso é o seguinte, nós somos seres autoconscientes, tendenciosamente autoconscientes. Ou seja, eu sei quem eu sou, só olho para o espelho, beleza, sei quem eu sou. Eu tenho o meu gato, eu chego para o meu gato, Jung, ele não fala que é o gato do Swine, ele nem sabe disso, ele é um gato, ele está vivendo na natureza dele e no seu instinto. Beleza, mas nós, diferente de alguns seres, somos autoconscientes. Então, pera, isso é o quê? Isso é um controle. O que eu faço com isso? Então, nós damos significado para as coisas e atribuímos esse significado se na minha formação, na minha criação, eu aprendi que eu não sou bom o suficiente, se eu interpretei, se eu signifiquei, não necessariamente por causa dos meus pais, mas por causa da minha interpretação. Porque nós damos significado. Por exemplo, o que significa para você cheiro de asfalto molhado? Para mim, sei lá, eu lembro da infância. Terra ainda, mais se for estrada de terra, mais ainda. Pois é, eu lembro de manhã de 1996. Peraí, mas eu lembro da minha infância, eu lembro de 96, 1996. Então, é o mesmo símbolo com interpretações e significados diferentes. Então, peraí, meu pai pode ter feito alguma coisa comigo que eu interpretei X enquanto para o meu irmão ele interpretou Y. Beleza, nós temos, nós damos esses significados. Agora, se eu interpretei que eu sou insuficiente, incapaz, perdedor, ou whatever, de expressões, né? Eu sou, olha que poder isso, eu sou isso. Se eu falo que eu sou, e eu sou um ser autoconsciente, eu vou levar essa crença do que eu penso que eu sou como algo para eu sobreviver. Porque como ser autoconsciente, eu não posso perder meu senso de eu sou, porque se eu perder quem eu sou, o gato está nem aí para quem ele é. Se ele é o gato do Tsoal, o gato da Maria Rita, sei lá quem. Não está nem aí, eu sou um gato. Agora não, peraí, pelo meu senso de eu sou, eu vou tentar defender isso. porque é o meu instinto de sobrevivência. Então, se eu interpreto que eu não sou o merecedor de sucesso, se eu não sou o merecedor de amor, de ser amado, de ser amada, por mais que esteja lá no meu inconsciente, aí entra o recalque, não o recalque funk, mas o recalque da psicologia, as camadas que eu vou colocando naquilo. Porque a criança é imatura, ela não vai... Nossa, pera, não, isso não quer dizer que eu sou ruim porque você está gritando comigo. Não, ela vai interpretar que ela é ruim quando o pai grita ou quando a mãe grita. Porque ela está se sentindo assustada. Só que isso não aconteceu um dia só. Isso foi acontecendo, 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 e ela foi pensando, nossa, como eu sou... Ela vai fazendo assim, o pai vai gritando, a mãe vai gritando, ela vai fazendo assim, eu sou importante, ela pensa. Aí depois o pai grita, a mãe grita, ela sou importante, ela vai gritando, vai gritando, vai gritando, até ela sumir, até ela se diminuir. Então, ela vai acreditar que ela é insuficiente, ela é incapaz, e ela vai manifestar isso nos resultados da vida adulta. Numa intenção de curar isso em algum momento da vida. Por isso que muitas pessoas chegam na... aos 30, 40 anos, 50 anos, 30 não, mais 40, 50. E tem as crises. Falei, eu vou mudar, e mudam realmente. Mas pra quê, caralho? Esperar 40 anos, 30, sei lá, esperar quantos anos que for, pra ser feliz. Dá pra ser feliz agora. Só que você tem que descobrir o que é felicidade. Só que pra descobrir o que é felicidade, você tem que descobrir. Porque, vamos lá, o que é felicidade pra você pode não ser pra mim. Então, essa é a questão que você trouxe de por que pessoas não deslancham o sucesso financeiro ou amoroso, amoroso não, relacionamento ao romântico, é porque elas não se sentem verdadeiramente merecedoras disso. Elas carregam uma crença, um padrão... E como se livrar? E como que a pessoa pode se livrar disso? Lembra o que eu falei de uma frase milenar? Conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Então, se livrar da liberdade. Conhece a verdade, revela a sua essência. Autoconhecimento. Aí a pessoa, tem que fazer terapia, tem que fazer coaching, tem que fazer... Não, gente, olha só. O que você tá falando é muito poderoso, o que você tá falando é muito forte, é muito forte. porque é muito real. E todo mundo que tá assistindo a gente agora e que vai assistir sabe que você tá falando uma verdade. Porque não há um momento na nossa vida que a gente não faz uma pergunta verdadeira de alma, coração e espírito e que a gente tenha resposta e que a gente não muda e que a gente não prospera. Isso é muito real o que você tá falando. Isso é muito sério, cara. Prestem atenção nessa parte. E o que que acontece? E é um exercício diário, né? Porque eu me vejo... O mais legal de tudo é porque por mais que a gente enfim, tenha conhecimento eu falo, cara, todo dia eu tenho que começar do zero, cara. A minha cabeça, o meu coração, tipo, porque a gente parece que liga um piloto automático e quando vê, cara, a gente sai fazendo um monte de merda, tá ligado? No entanto, se a gente estiver sempre, sabe, com atenção, atenção. Estado, é. Estado de contemplação. É. E não é uma atenção que vai te tirar o... Sabe, sua organicidade, sua espontaneidade. Exato. Não é estresse. É fluidez. É estado de fluxo, né? O flow. Isso, isso, exato. Mas pra que isso aconteça, eu preciso estar em paz. E quando você fala... E a paz só se consegue com verdade. Com verdade. Tem gente que prefere conforto do que paz. Eu sempre prego isso. Você prefere paz ou conforto? Tá bom. Aí o pessoal, ah, conforto é muito importante pra mim. Tá. Você prefere paz ou conforto? Eu prefiro conforto. Conforto é o seguinte, eu tô num lugar... Tô nessa cadeira, tá confortável, mas eu trago um exemplo porque eu já fiz isso, não necessariamente... Não vou trazer nomes aqui. Mas tem já... Fica numa suíte presidencial de um hotel por três meses. Tá. Primeiros dois dias é legal. Banheiro, serviço, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Mas fica lá três cinco na boa. Depois você fala assim, meu Deus do céu. Pode ser trinta estrelas, né? Pode. Você vai fazer assim. Até a comida, tipo... Enjoo. É chato pra caralho. E olha que eu gosto muito disso. Eu sou uma pessoa extremamente reservada, mas tipo, enjoa. É chato. Né? Então, peraí, você prefere conforto ou paz? Porque se você estiver bem com você mesmo, você pode estar numa rocinha muito, muito simples. Você pode estar em qualquer lugar simples. A simplicidade é que encanta, porque a paz tá dentro, ela não tá fora. Né? Então, prefere paz ou conforto? Porque o conforto, quando a pessoa prefere o conforto, ela não quer se movimentar, porque movimentação é desconfortável. Mudar é desconfortável. O crescer é desconfortável. Eu falo que a dor é o processo de expansão. Deixa eu me posicionar melhor. A dor é um processo de expansão. Então, olha só. Tô expandindo. Concorda que eu tô fazendo um esforço pra isso? É desconfortável esse movimento? É. As fibras estão se... É. Então, isso é um movimento de expansão. Só que tem gente que enquanto tá crescendo faz assim. Ai! Não, para. Para, para, para. Não dou conta, não dou conta. Não dou conta, para. Aí parou. Por quê? Porque é desconfortável. Só que tem como a gente reagir a isso, com esse desconforto do movimento, da expansão, de uma forma melhor. Ao invés de a gente ficar se identificando com o que nos acontece. Então, por exemplo, a pandemia veio. Tá, mas eu não sou a pandemia. Eu tô na pandemia. O que eu posso fazer com isso? Vou fazer a minha parte, vou cuidar de mim. E aí, naturalmente, eu cuido do outro. Ao invés de ficar enchendo o raio do saco, polemizando. O povo tem mania de ficar polemizando, né? Para receber atenção, isso tá muita preguicinha. Mas, o que eu quero... Ainda bem que a vegetação tá em dia. Mas, o que as pessoas precisam entender é que quando você fala, por exemplo, essa questão do piloto automático, vamos lembrar que a gente é um ser transcendente, o ser humano, o ser divino, transcendente, do que a pessoa acreditar ou não, mas eu acredito. Humano. Humano é o macaco. Tem o macaco, né, gente? Por que a gente, humano, não tem pelo igual o macaco tem? Porque a gente, para percorrer longas distâncias, a gente ia morrer com superaquecimento. Então, a gente não tem pelo por questões... Eu fico imaginando o que o Tony Ramos passa, né, cara? Meu, o Tony Ramos sofre muito. A gente tem que questionar a evolução, talvez, se eu esqueço nesse ponto, não sei. Mas tem dentro, mas o ser humano... O ser humano não tem pelos, com exceções de algumas pessoas, por causa da evolução, não, porque a gente, por exemplo, o macaco, ele desce, pega a frutinha dele e come. O ser humano, não. O ser humano, no processo de evolução. Ele foi caminhando longas distâncias, ele foi comendo tutano, ele foi comendo umas paradinhas longe do meio, porque o meio fez ele se movimentar. E, óbvio, eu falo, gente, graças a Deus, eu não vim para esse planeta, ou não sei, né, porque eu lembre, naquela época. Porque imagina que... Nossa, a nossa vida é muito simples hoje em dia. Às vezes, ligo o chuveiro e falo, meu Deus, olha que, tipo, tá, que eu me questiono às vezes por que eu tenho que tomar banho, porque eu questiono muita coisa. Lava a roupa, eu explico para o meu gato, às vezes, eu gosto de fazer essas coisas. Jung, a gente lava a roupa hoje porque tem isso na educação, na moralidade, no costume do sistema. A gente lava a roupa. Mas pensa, eu não posso ficar me lambendo igual vocês fazem. Seria muito mais simples, porque eu morro de preguiça de ficar escolhendo roupa. Mas o grande ponto é, somos seres de hábitos, somos seres humanos, seres divinos, e o humano é o macaquinho. Então, tem um bicho na gente. Por ter um bicho na gente, por exemplo, se eu balanço a ração do meu gato, ele vem correndo. É assim como o crush manda mensagem para algumas pessoas, aquela pessoa que sempre trata a pessoa mal, vai lá correndo. É a mesma coisa balançar a vaselinha. Né? Só que, por sermos seres, por sermos animais de hábitos também, a gente precisa se questionar. Eu tô muito num hábito só. Eu tô muito nesse caminho. Tá, e qual o resultado que você quer ter? Qual paisagem você quer vivenciar? Eu quero ser uma pessoa rica, uma pessoa famosa, uma pessoa feliz, uma pessoa... Eu quero ser uma pessoa feliz. Vamos trazer isso. Tá. Beleza. Eu quero ser uma pessoa feliz. Onde você tá hoje? Você tá feliz? Não, não estou feliz. É um caminho que você tá percorrendo em direção a isso. Então, tem o hábito por trás disso. Então, por mais... Você tá num piloto automático, humano, porque até então está confortável, porque até então você está sobrevivendo. Mas o que você quer? Qual o padrão? Você quer manifestar e emanar? Você quer um padrão de... Eu separo em três. De sobrevivência. Você quer sobreviver, viver ou existir. Porque se você define que você quer sobreviver... Sobreviver ou existir? Sobreviver, viver ou existir. Eu discordo de Oscar Wilde, que traz que muitas pessoas existem e poucas pessoas vivem. Eu discordo totalmente, porque uma bactéria vive. Mas não existe. Me fala a bactéria mais legal que você conhece. Não sabe. Você sabe que existe uma bactéria. Ela vive. É um ser vivo. Não é um ser existente. A existência vem com a autoconsciência. Com a manifestação do eu sou. Então, discordo nesse ponto. Mas a questão é... Quem sobrevive tem aquela crença de ser guerreiro, batalhador... Pera, eu estou numa guerra toda a vida? Porque a pessoa que pensa eu sou um guerreiro... E tem gente que acha isso bonito, inclusive. Eu já achei isso bonito. Eu sou muito guerreiro. Eu sou batalhador. Então, olha o animal, né? Então, eu estou feliz. Mas não posso estar feliz. Por quê? Porque eu sou guerreiro. Eu sou batalhador. Eu tenho que batalhar. É a crença, o autoconsciente que eu trouxe, né? Então, eu vou batalhar. Então, a sobrevivência. Agora, a pessoa que passa para viver, que começa a viver... Então, na minha perspectiva, é um estágio evolutivo que pode acontecer... Pode acontecer ao longo do tempo, né? Das idades, vamos dizer assim. Não precisa ser, tipo... Para determinadas crenças, a cada encarnação. Não precisa ser. Pode acontecer, né? Mas a questão é... A pessoa que vive, ela está ligada, na minha perspectiva, aos prazeres. Então, vamos lá. A pessoa que sobrevive, ela está lutando para fugir do sofrimento. Então, ela está feliz. Eu estou feliz. Mas não, eu tenho que fugir do sofrimento. Então, ela vai até sabotar a própria felicidade. Então, ela ganha dinheiro. O que ela vai fazer? Ela vai gastar todo o dinheiro. Ela vai sabotar isso. Porque ela não pode ser feliz. Porque ela não quer ser feliz. Ela quer fugir do sofrimento. Esse é o foco e razão existencial da pessoa. Razão de sobrevivência. Aí, depois, a pessoa... Isso é muito legal o que você está falando, hein? Eu adoro. Aliás, tudo está muito legal. Primeira vez que eu desativei os comentários aqui, eu estou sentindo falta. Eu já vou abrir os comentários. Então, vão pensando nas perguntas que vocês têm para fazer. Mas, cara, eu estou vibrando. Eu não tenho dúvida que a galera está amando isso. Muito legal isso que você falou, cara. Mas não perde o raciocínio. Manda aí, manda aí, manda aí. Essa é a perspectiva. Não, eu consigo. Mas vamos lá. Quem vive já está vinculado ao prazer. A pessoa que saiu da sobrevivência foi para viver. Eu vivo. Então, eu estou vinculado ao prazer. Que é, se a gente for olhar, a pessoa saiu da fuga do sofrimento para sentir prazer. E, na minha perspectiva, prazer não é nada mais, nada menos do que dor. Porque, olha só, meu braço está doendo. Se meu braço está doendo, eu ponho um remédio. Pôs um remédio, dei um alívio. Senti um alívio. Então, ah, prazer. E as pessoas estão vivendo nesse vínculo. Quem vive, vive assim. Então, tudo... Por exemplo, o trabalho de segunda a sexta. Chega sábado e domingo, ah, momento de alívio, daquele sofrimento, daquela vida estranha, pá, 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 pá. Aí eu compro alguma coisa, se sente feliz com isso. Então, tem alívio. As pessoas estão confundindo alívio com felicidade. Felicidade não é um estado. Felicidade é ser. Alívio é um estado. Do tipo, e eu vou precisar compensar isso o tempo inteiro. Então, eu estou feliz. Ao invés de eu sou feliz. Então, quem está em sobrevivência, quem sobrevive, quem vive. Quem existe já é o seguinte. Eu existo. Eu sei quem eu sou. Eu sei que existe dor. Dor é movimento de expansão. Eu não sou o que me acontece, porque eu sou, eu sei quem eu sou. Então, se alguém não me quer, eu não sou rejeitado. Eu só não fui a escolha do outro. Mas a quem prefira catuaba, a vinho. Cada um tem a ressaca que merece. Eu posso ser um... O vinho nunca vai questionar a importância, o valor dele, o sabor dele, por causa de uma catuaba. Tá, você prefere catuaba? Tá. O vinho vai fazer assim. Sabe, agora, a pessoa não me quis. A pessoa, por exemplo, a pessoa não quis me contratar. Quer dizer que eu seja ruim. Quer dizer que ela não quis, não identificou. Ela tem todo o direito disso. Agora, porque eu sei quem eu sou, eu existo. Só que isso é muito importante deixar claro que por mesmo, por mais que seja um padrão evolutivo, pode ser revolucionário de acordo com a informação que chega, igual essa, por exemplo. Mas eu posso regredir. Eu posso ir pro padrão de viver de novo. Porque a gente nunca tá pronto. A gente não é um produto... Tipo, esse controle tá pronto. Ele sai de uma esteira pronto pra ser usado. Qual a função dele? Ser um controle. Agora, eu sou um ser humano. Eu posso ser ator, eu posso ser cantor, eu posso ser mentor, eu posso ser doutor, eu posso ser o que eu quiser. Eu não tô pronto. A questão é o quão disposto eu tô a manifestar quem eu sou. Só que aí a gente entra no pé um toque-toque, né? Só as pessoas não sabem quem são. Então elas vão buscar aquilo que elas acham que são. E aí fica o que a gente tá vivendo, né? Conflitos existenciais, depressão, ansiedade, suicídios e... Enfim, tristezas, né? Lutos. Você acha que a autoestima, ela vem por uma... Como que eu posso explicar isso? A autoestima, ela vem de um excesso de comparação que é algo que a gente jamais deveria fazer? A autoestima? Ela pode vir da tua mania de querer se comparar, comparar a casa, comparar o filho, comparar as coisas, comparar a profissão, comparar o marido, comparar a esposa. Será que ela vem muito do... Como... Resumindo, eu vejo que a maioria, voltando de novo pra Carol, que acabou de ter bebê, e pra maioria das mães, elas têm uma revolução hormonal que é uma das coisas mais... Ninguém... Acho que é uma coisa absurda, assim. E uma das coisas que acontecem com muitas mães, e é natural que isso aconteça, é ficar um pouco com a autoestima, um pouco mais baixa. O corpo se fica... Ele demora pra voltar ao que era, ela não consegue cuidar exatamente como gostaria de cuidar, de pene coisa, sei lá, do cabelo, da unha, não dá mais pra sair. E começam muito assim, as referências, né? Ah, quem que eu tô olhando aqui no Instagram? Quem que eu tô olhando? Quem que estão falando que eu devia estar parecendo porque fulana, quando teve... Como lidar com isso pra que a autoestima dessas mulheres maravilhosas não sejam abaladas e que elas vivam plenamente, sem... Primeiro é essa crença de que ninguém tá pronto e a gente tem mudança constante. Nossa, eu acabei de ter filho. Eu quero... Pronto, vou desfilar na passarela. Tá, pode. Mas quem fez isso? Aquela pessoa. Eu não sou aquela pessoa. Começa por aí. Eu não tô pronto. Eu tô sempre crescendo, desenvolvendo, evoluindo. Eu tô... Proceso de mudança. Esse é o ponto. Papéis mudam. Por exemplo, a primeira... O primeiro filho. A mulher, ela passa... Ou o homem também, eles passam de... Dos papéis apenas homem e mulher pra talvez esposa e esposa, mas depois... Ou companheiros, whatever que seja o rótulo. Mas pra pai e mãe. É uma mudança de papel. E toda mudança de papel, independente de ser acrescentando o papel ou retirando o papel, mexe com o ser humano. O sucesso mexe com a pessoa. E mexe com a pessoa pode ser tanto no lado positivo quanto no lado... Não acredito em positivo e negativo. Pode ser no lado bom quanto no lado não tão bom. Mas é porque é um papel que muda. Então, é um luto de um papel antigo que eu tô deixando pra trás. Exato, exato. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Mas a questão... O que eu fico questionando com atores, você vai me responder isso de forma, acho que, mais brilhante que qualquer pessoa, é... Eu teria muita dificuldade de sair de um papel. Meu Deus! Porque eu... São papéis que as pessoas fazem. Você tem que aprender a comportar daquela forma. E... A comportar, agir, responder. Só que é aí que as pessoas ficam. As pessoas estão atuando sem serem pagas. O que eu acho é uma burrice. Elas estão atuando papéis... Que demais isso, velho! Elas estão atuando papéis pra parecerem e não pra serem. E aí que entra a diferença entre vaidade e autoestima. Vaidade... Uma vez eu saí pra comprar roupa, eu tinha uma dificuldade absurda pra comprar roupa porque eu nunca havia sentido nisso. Mas eu aprendi. Hoje em dia, eu até comprei roupa hoje. Esse relógio, comprei. Eu tenho mania agora de fazer esses movimentos pra não perder. Porque por mim, comer também era uma coisa que não fazia sentido. Mas a gente tem que comer, gente. Coma. Faz bem. A questão é... Você não tem muita fome? Você não tinha muita fome? Não tem ainda. Você era bem magrinho, né? Eu vi um vídeo do seu bem. Já fui mais magro. Eu já pesei, tipo, já tive 30 quilos abaixo do peso. Do que dizem ser saudável. Mas é porque comer não era uma coisa muito... Fazer muito sentido pra mim. Mas here I am. Aprendi a comer. É mais ou menos. Foi um processo que eu tive que aprender. Hoje eu tenho comida. A comida tá ali e tudo mais. Eu falo que comida boa é aquela que tá pronta. Mas vamos... Pro que eu quero trazer. Eu não tinha isso de comprar roupa, por exemplo. Aí eu saí pra comprar roupa. Fui mudar o da roupa, de alguma forma. E eu experimentei todas as roupas. Então, tipo, eu pedi pra fechar a loja. Tipo, dá no fechar a loja? Porque vai chegar gente e vai querer pegar isso que eu tô pegando. Dá. Dá. Fecharam e eu vou comprar muito. Tipo, eu vou comprar. E beleza. Fecharam. Eu comecei a comprar roupa. E eu experimentei todas as roupas que eu queria. E aí a pessoa que tava comigo falou assim, nossa, como você é vaidoso. Aí eu, por quê? Porque você tá experimentando todas as roupas pra saber se ficou bom. Falei, não. Isso não é vaidade. Isso é autoestima. Porque vaidade seria se eu estivesse experimentando pra... Pensando. Nossa, essa blusa ficou bonita. Será que eles vão me ver como uma pessoa bonita? Tô nem aí porque a pessoa vai achar se a blusa faz sentido ou não pra pessoa. A vaidade é quando eu meço, me meço pelo que o outro vai achar de mim. Então, será que eu tô sendo uma boa mãe? Pergunta pro teu filho. Olha, se o seu filho tá feliz. Seu filho é feliz. Porque eu sou uma boa mãe comparada à minha? Tomara que não. Porque a tendência é você melhorar. Eu sou uma boa mãe comparada à minha amiga? Pera, ela é sua amiga. Ela teve os filhos. E outra coisa, ninguém compartilha os detalhes mesmo da própria vida. Então, tipo assim, né? Então, a autoestima, a própria palavra, como eu sou especialista em linguística, então eu sou muito literal, autoestima, auto, prefixo, eu. Estima. Estima. Eu me estimo. Eu cuido de mim. Autoestima. Como eu cuido de mim? Eu estava ali comprando aquelas roupas por autoestima. Eu tava cuidando de mim e revolucionando um padrão que eu tinha de não ligar pra roupa, por exemplo. Eu usava só uma blusa preta. Eu adorava aquela blusa preta. Ainda tenho aquela blusa preta. Não desapeguei dela. Mas eu tenho outras blusas agora. E eu uso. Eu me faço esse desafio. Mas o que que acontece? A autoestima é como eu me cuido, como eu me trato, como eu me vejo. E vaidade é como eu faço pra mim. Então, eu tô bonito. Tô pro outro me ver. Pro outro falar quem eu sou. E aí entra a comparação, né? Que eu falo que é o atalho mais perigoso de acesso a si. A pessoa se compara contra a outra. Eu falo que é uma comparação contra. Ela se compara contra pra poder saber quem ela é. Aí, será que eu tô magra? Deixa eu ver fulana. Porra, não tem espelho bom senso? Você tá magra pra você? O que que é ser magra pra você? O que que é ser forte pra você? E é isso que pra você tá vivendo um outro personagem? Sim, né? Porque você não tá vivendo o que você é de verdade. Você tá vivendo baseada em... É um outro... Você cria um personagem pra viver. Que é aquele personagem. Como que ela tá mesmo pra saber como é que eu devo estar? Como que... Cara, quem é você de verdade? Exato. Eu tô feliz? Não sei. O outro me vê feliz aí entra as redes sociais, né? Que vem disparando a ansiedade em todo mundo. Porque ninguém posta. Eu estou chorando hoje porque eu acordei triste. Não, eu só posto quando eu estou na praia, quando eu tô na... Então, eu vejo uma vida perfeita que eu não tenho, que eu nunca vou ter, porque... E a pessoa também... Primeiro, o que que é perfeição? Né? As pessoas, elas não usam muito o córtex pré-frontal, que é uma característica humana, essa parte aqui do cérebro, pra racionalizar, pra pensar. Pera, aquela... Óbvio que a pessoa não postaria ela no banheiro, porque não faz sentido. Tem gente que posta também que não faz sentido algum, né? Mas... Mas a ansiedade é o seguinte, eu quero agradar todo mundo. Antigamente a gente tinha o quê? Vamos lá. Antigamente, né? Como se eu estivesse lá antigamente, mas... Antigamente, o ciclo social, o ciclo de contato, o ciclo relacionamental, era de, sei lá, três, quatro pessoas. Hoje em dia, vamos lá, quatrocentas mil, quinhentas mil, duas mil, quinhentas pessoas que me veem e me assistem. Então, pera, eu tenho que... Só que aí que tá, não tem que porra alguma. Quem eu sou? Eu escolho baseado em quem eu sou. Aí, pessoal, eu não gostei da sua tatuagem, eu achei que não combinou com o seu estilo. Olha, então, vou te dar um conceito simples, não faça tatuagem. Se você não gostou, eu não faço, porque eu gostei. Aí, eu não gostei que você raspou o cabelo. É, uma vez chegaram pra mim, falaram assim, vocês chegaram a ver, eu tinha um cabelo, eu tenho um cabelo maravilhoso, eu só raspo ele. Dourado, lindo, lindo. Só que, eu raspei, eu cansei do cabelo. E aí, chegaram pra mim e falaram assim, nossa, você tirou o seu charme. Aí, eu olhei assim, e é por isso que eu tomo cuidado de sair na rua, porque às vezes eu falo algumas coisas. Eu respondo, não consigo ter esse... Não consigo, mas eu escolho não. não usar o filtro. Não, mas meu charme nunca foi meu cabelo. Meu charme sempre foi meu talento. Meu charme sempre foi quem eu sou, com cabelo ou sem cabelo. Né? Porque eu não tô nessa imagem. Então, quer dizer que eu posso tampar meu rosto e falar o que eu tô falando. A pessoa vai estar recebendo aquilo que eu tô falando. Ela não vai estar recebendo, ela não vai consumir isso daqui. A imagem é o primeiro via de contato, né? Você tá falando uma... Você tá me falando uma... Eu vou abrir os comentários aqui, mas você tá me falando uma coisa que eu sempre fiquei pensando muito assim, né? Porque às vezes a gente recebe algumas coisas como se fosse inveja. Mas antes de falar disso, eu só queria falar... A Carol teve dois bebês. Tá aqui direto fazendo live. A gente, meu, vive uma vida que não é tipo... Tá ligado? Ah, tá ligado. É uma vida difícil. E a gente faz essas lives como uma missão porque a gente quer compartilhar conhecimento e essas pessoas que cada vez mais a gente tem conhecido e tem admirado tanto. A gente amamentar deve ser a coisa mais desconfortável do mundo. Cara, é a coisa mais difícil que eu vi no processo todo. Eu achava que era o parto, mas é a amamentação. A amamentação é uma coisa muito difícil. São coisas muito difíceis, mas é bom que a mulher veja também que pro homem, como ele não tem essa experiência, o homem não amamenta. Então ele não sabe o que é. Então ele não vai nunca te entender do jeito que você se entende. Mas se ele estiver disposto a te acolher... Você tá ouvindo ele? Tá? De uma vez por todas? Chega? Mas se ele te acolher, do tipo, olha, eu não sei o que você tá passando, porque igual a pessoa chega e me liga, aí minha mãe morreu. Tá, vem cá, vou te acolher, mas eu não vou, tipo, matar minha mãe pra entender o que é a morte da sua. Não sou retardado. E pra surpresa, eu tô com você. Então eu vou fazer assim, ó. Amor, você tá amamentando. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou injetar leite aqui. Não, não é assim que funciona, gente. Mas espera, eu vou te entender. Você vai me entender que eu não vou te entender nunca como você é, porque só você pode entender você do jeito que você é e com as suas funções. Mas vamos junto? Não, e as pessoas assim pra Carol. Nossa, lá tem uma cara de cansada, né? Mano, tá ligado, velho? Quando a meditação não entrar pra resposta, você toma vinho, que funciona. Mas você tá amamentando, provavelmente não pode. Eu tô amamentando. Olha isso. Gente, parabéns, porque é da boa. Eu vim do Brasil da boa. Então foca na meditação. Mais foco. E o que eu queria falar é que, assim, é que muitas pessoas valorizam muito a inveja. Tipo, é a inveja que faz a minha vida não ir pra frente. É a inveja. Aí eu fiquei pensando assim, mano, na época do Obama, do, sei lá, do, como é que chama o Trump, na época do Bolsonaro, do Lula, da Dilma, será que não tinha ninguém com inveja deles? Do tipo, como que a Dilma pode ter ganhado? E aí ela não ganhou porque várias pessoas estavam invejando ela. Tá ligado? Tipo, independente de qualquer coisa. Então, assim, eu nunca acreditei na inveja. A inveja existe. Mas ela não te faz mal se você estiver bem. Eu vou te mandar um vídeo que eu tenho sobre a inveja, que eu acho que vai fazer muito sentido. Porque a inveja, na minha perspectiva, é o seguinte, ela existe, assim como todas as emoções. Só que não existe emoção negativa. Existe emoção conflituosa, que é aquela que eu não entendi pra que ela serve. só que se eu não manifesto minha autoconsciência, meu córtex prefrontal, se eu não começo a racionalizar, a entender as coisas que eu sinto, fodeu, né? Eu sou refém do que eu sinto. Eu sou o que eu sinto e não o que eu escolho fazer com o que eu sinto. A inveja, como toda emoção, ela é um sinalizador. Repete isso aí, repete isso aí, como é que é? Eu sou o que eu sinto? Eu sou o que eu... É, eu tenho que rebobinar aqui, porque... Você é muito jovem, faz isso com facilidade. Não, é só pra marcar pra galera, pra galera marcar, porque são frases muito legais, cara. Tem pessoas que pensam que elas são o que elas sentem e não que ela escolhe fazer com aquilo que ela sente. Então, eu não sou ansioso. Eu estou ansioso e o que eu escolho fazer com isso? Então, é o que eu trago, né? Sobre a inteligência emocional. A tristeza não te puxa pra baixo, ela te puxa pra dentro. A raiva não te faz atacar, ela te faz agir. O medo não te paralisa, ele te direciona. Agora, como que eu tô usando a raiva? Eu tô com raiva, eu vou dar tapa na cara dos outros? Então, eu não tô sendo inteligente emocionalmente, porque a função da raiva não é atacar, né? Mas tem gente que usa sim. Quais são os resultados? Então, a inveja. A inveja é um sinalizador. Então, por exemplo, se eu olho pra uma pessoa com aquele corpo definido, aquela coisa, e falo, nossa, mas também nem tem vida. Nossa, porque eu, pelo menos, como sanduíche quando eu quiser comer. Porque aquela... É inveja. Mas o que essa inveja significa? Aquela pessoa alcançou algo que eu me negligencio. Então, eu tenho raiva, porque a inveja é uma vertente da raiva. Eu tenho raiva daquela pessoa porque ela faz uma coisa que eu não faço porque eu tô com preguiça. Então, a inveja é uma raiva do outro, só que é uma raiva do outro projetada, porque é a raiva de mim mesmo. Então, a inveja existe, só que eu vejo a inveja como um sinalizador. Se eu vejo alguém fazendo sucesso, alguma coisa, sei lá, com corpo, com sei lá, o que seja que as pessoas têm inveja, e eu sinto uma vontade de ter isso, por exemplo, eu preciso olhar pra mim e falar assim, eu quero aquilo. O que eu posso construir dentro dos meus limites, dentro de quem eu sou, esse resultado. E peraí, esse não, resultado que me faça sentir, que faça sentido pra mim. Porque aquele resultado, presidente da República, eu não quero ser presidente da República, nem mexer política. Eu não tô nem aí pra quem é presidente, eu tenho inveja de presidente. Mas, o que eu quero ser? Como eu quero manifestar o meu eu sou? Porque é uma referência, inveja é um sinalizador daquele sucesso, daquela capacidade que eu me nego. Então, o sucesso que a pessoa inveja, é porque ela tá se negando o próprio sucesso. Porque, principalmente, ela tá muito ocupada em focar no outro, nos movimentos do outro, ao invés de olhar pra dentro e falar assim, nossa, eu realmente não me sinto merecedor de ser amado, de ser amada, eu realmente não acho que eu sou capaz de conseguir aquilo. Eu tenho raiva daquela pessoa conseguir, por exemplo, casar, ter filho e ser feliz, porque eu não consigo. Eu não acredito nisso, porque os meus pais não foram. Aí vem as crenças, o inconsciente e tudo mais. E como você acha que a mulherada que tá grávida ou que acabou de ter bebê ou que tá planejando ter bebê pode lidar com as críticas e com os comentários? Porque, assim, quando a mulher ficar grávida, bicho, é a coisa mais boa do mundo. É tudo que é sugestão, é tudo que é dica, é tudo que, meu, e a maioria das coisas não servem e vão te colocando no meu lugar. Só causa confusão. Você quer falar um pouco disso? Só pra última pergunta antes da galera poder... Porque foi uma das coisas que a gente sentiu mais dificuldade, assim, né? É, porque quando você tá numa primeira gestação, no primeiro bebê, você fica inseguro, né? Não adquiriu ainda aquela habilidade. É um novo papel, né? Isso. E daí as pessoas começam a falar. E daí falam coisas, uma diferente da outra, e que não... E baseadas cada uma nas suas experiências, né? Então fica aquela confusão. São nossos palpites. A gente realmente fica com a cabeça bem, assim. E já na segunda, eu já tô acreditando no meu instinto. Eu não escuto mais ninguém. Mas você tá certíssima na minha perspectiva. Apesar de eu acreditar certo e errado. Você tá fazendo o melhor. Porque olha só, eu falo que opinião... Opinião é igual roupa. Você veste o que te cabe. Só que se eu não sei meu número... Nossa, adorei essa camisa de garoto de 3 anos de idade. Nossa, ficou bom em mim, né? E é como se fosse uma opinião de, por exemplo, só é burro. Eu não sou burro. Eu sei que eu não sou. Então a pessoa pode falar o que for, que eu falo, tá, essa é a opinião dela. Aí outra coisa, o outro só enxerga na gente o que tem dentro dele. Seja de bom ou de ruim. E eu falo que opinião, ficar refém de opinião, seja elogio ou crítica, é o seguinte, é como se fosse uma marionete. A crítica, ela te puxa pra baixo, ela vai te puxando pra baixo, e o elogio te puxa pra cima. Mas pera aí, então quer dizer que eu tô refém sempre de alguém. Exato, exato. Então, alguém tá me comandando, eu sou uma marionete. Então seja, vamos lá, o padrão estipulado pela mídia de beleza é minha marionete. Porque o outro vai me criticar baseado nisso. Aí vão falar que mãe não pode fazer isso, que pai não pode fazer aquilo, porque vão dizer, vão taxar regras. Mas pera aí, o que que faz sentido pra mim, sinceramente, vou estudar a respeito e vou confiar em mim. Porque eu não estou aqui por acaso, eu existo. Então, e permitindo saber que pode errar, que errar faz parte, sem fazer nenhuma espécie de exigência de algo que você nunca viveu, que eu vejo muito isso acontecer nesse período gestacional e tal. Calma, mais humildade, né? Aliás, humildade é uma das coisas, eu não ouvi você falar nada de humildade, a gente não puxou nada, mas como eu acho que a humildade é uma das coisas mais poderosas na face da Terra, cara? Total. Porque a humildade é o seguinte, humildade não é você... Humildade, primeiro, porque humildade não é pobreza. Tem gente que fala ah, eu sou uma pessoa humilde. Sim, sim, sim. Não. Nada a ver. Humildade é o seguinte, é quando eu reconheço que por mais longe que eu já cheguei, por melhor que eu já tenha me tornado, eu vou continuar crescendo, desenvolvendo, evoluindo e transcendendo. Eu vou continuar aprendendo. Humildade é totalmente diferente da arrogância, que a arrogância é quando eu arrogo o que eu acho que eu sou. Então, o que eu acho que eu vou mostrar que eu sou, eu vou me provar acima. Ai, que preguiça. Porque não existe ninguém superior, ninguém inferior, a não ser que a própria pessoa se coloque nesse papel. Tem umas pessoas engraçadinhas, engraçadas não, porque não deixa de ser engraçada, pessoas cômicas que se acham superiores. E tem algumas pessoas que por se acharem inferiores, elas vão vestir aquele papel, então elas vão ficar trocando essas trocas. E falam o outro me humilhou. Não, vem cá. Aí entra a marionete, né? O outro te humilhou, você, porque ninguém te puxa pra baixo, você não der a mão. Assim como ninguém te puxa pra cima, porque eu posso chegar e falar assim, você é uma excelente mãe, Carol, parabéns, eu te admiro muito. Aí a Carol fala assim, ah não, sou péssima, não sei o que. Então não adianta eu falar uma coisa se ela não der a mão e é o quê. Então por isso que a autoconsciência verdadeira faz parte, é necessária pro nosso crescimento, desenvolvimento e evolução, pra que a gente saiba onde a gente tá indo. Só que eu tomei uma decisão na minha vida, uma decisão pessoal que reflete no meu profissional, que é o seguinte, tô nem aí com a opinião at all, seja ela crítica, seja ela elogia. Porque tudo que o outro diz sobre mim é dele, não é meu. Eu sei quem eu sou. E óbvio que se eu tiver com alguma dúvida ou alguma questão que eu percebi, os meus resultados vão dizer e eu vou procurar ajuda. Óbvio que eu faço terapia, óbvio que eu leio, óbvio que eu estudo, óbvio que eu continuo, óbvio. Imagina, imagina que ridículo que seria falar assim, eu tô com 26 anos, cheguei. Onde que eu cheguei, gente? Eu tô vivo. Não existe, não existe ponto de chegada. Existe caminho. Então, humildade na minha visão é isso. Então, por exemplo, dependendo se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, sou bonito ou não sou bonito, quem eu sou? Eu tô manifestando quem eu sou e eu entendo que são papéis e eu tô crescendo com esses papéis, eu tô melhorando o mundo com o meu papel? Se sim, que seja o meu mundo, não precisa fazer um trabalho global, não precisa global, não, enfim, global, universal, whatever que seja. É um trabalho amando o próximo como eu me amo. É só isso. Entre aspas, né? Só amar o próximo como você se ama. Humildade. agora tem um monte de comentáriozinho aqui, mas eu até agora não vi nenhuma pergunta, as pessoas estão se manifestando de uma forma incrível, todo mundo colocando vários emojis e falando coisas óbvias, né? Do tipo, esse cara é foda e ele é foda mesmo. Precisamos ser filtros e não esponja. A Ju. A Ju tá sempre aqui, que legal, sempre com comentários incríveis. Amor, de verdade, durante todo esse processo que você tá vivendo, que pergunta, se você pudesse ter uma resposta que você vem pensando ou que você vem sentindo, uma dúvida verdadeira tua que você pudesse tirar com ele? Tem alguma. Então vamos lá. Fica à vontade. Porque não veio nenhuma pergunta da galera, a galera só tá emocionada aqui e eu tô muito feliz com isso. Eu acho que é pra complementar um pouquinho que ele já tinha conversado, mas eu acho que acontece um pouquinho mais com a mulher do que com o homem, essa questão de identidade. Nós gestando e depois que tem um filho, a mulher muda muito, não só fisicamente, psicologicamente, tudo. E eu noto que eu, mesmo sendo a segunda gestação, eu tenho dificuldade nessa adaptação. A gente não se reconhece, né, em alguns... A gente se transforma muito. Então não tem, assim, por mais que eu já tenha adquirida habilidade de como ser mãe, eu sei como que vai ser, eu sei as fases que vão vir, mas realmente é um processo que não é fácil, assim. A gente vai indo dia após dia tentando se reconhecer, não sei se é assim que se fala, mas como lidar com isso? Carol, eu vejo o seguinte, primeiro, eu vou te trazer uma informação que pode te incomodar, mas é com certeza para melhor para você. Você não adquiriu a habilidade de ser mãe. Ninguém vai adquirir essa habilidade, porque não é uma coisa estática. A primeira criança não é a mesma da segunda. Então é uma habilidade, cada dia você é uma mãe melhor. É essa a perspectiva. E vai ter dia que você não vai estar afim de ser mãe, tudo bem, tem dia que eu não estou afim de trabalhar. Mentira, eu amo. Mas tem dia... Mas tem dia que eu não vou estar afim mesmo, de tipo, eu não estou afim de ser saudável. Fiquei, eu tirei um mês, de dois meses, eu tirei dois meses para não treinar, não estava afim. Vou voltar, é uma rotina que eu gosto, é importante, eu treino por filosofia, mais do que por física. Mas a questão é, a habilidade de ser, ela é todos os dias, é diária. agora essa mudança de papéis, olha só, o sofrimento envolvido na questão que você trouxe, está na mudança de papéis, que é constante. É constante. Você vai mudar de papéis, hoje, por exemplo, o problema é você se identificar com aquilo que te acontece. Por exemplo, a gente não soube responder aquilo do meu filho. Não sou uma mamãe por isso. Eu só, não sei, eu soube responder. Agora eu vou perguntar para ele o que é a teoria da relatividade. Ele vai falar, quê? Ele não é retardado por isso, ele não teve informação ainda. Então, é pegar leve com você, com a humildade, porque a arrogância seria o seguinte, eu tenho que, não tenho que por alguma, eu escolho ser uma boa mãe, então vou fazer isso. Perfeito. Que coisa linda esse rapaz. Meu, muito legal isso que você está falando, cara. Não, faz todo sentido. Muito legal, faz total sentido. Total sentido. É legal isso, né? Muito. Nossa. Não, e mais, eu vou te falar, sempre me falaram, eu sempre fui muito observador, mas só quando você tem dois bebês em casa, também para você entender a inconstância deles. Eles são absolutamente inconstantes, imprevisíveis. O que que é previsível? Não, mas eles são, não, mas eles são, além, tipo, eles são nível rádio. Eles são emanação, eles são seres humanos, informação, deve ser muito complexo, é maravilhoso. Mas, papéis que vocês escolheram, agora, agora, sem dúvida nenhuma. Não, não, e eu digo assim, e essa inconstância deles, me ensina, que a inconstância, é maravilhosa, e eles só são inconstantes porque cada dia eles acordam como um dia diferente, não carregando o lixo dos outros dias e não carregando os aplausos dos dias anteriores. Ai, comeu, ai, pegou. Ele não acorda o outro dia todo inflado. Não, para ele é tudo diferente de novo. Então, por isso que nada, você nunca consegue entender o que que eles vão fazer, ele sempre te surpreende. E isso que ele falou é muito legal porque se a gente se fechar do tipo, eu desenvolvi, não, não desenvolveu nada. Você vai recomeçar agora. Você não conhece o teu filho, você está aprendendo tudo agora, agora, hoje. Meu, perfeito o que você falou, maravilhoso. Meu, ouro que você colocou. Essa cobrança, lembra que a cobrança, na minha perspectiva, é o medo de sentir culpa. Então, se eu me cobro, é porque eu temo sentir culpa. Ou seja, eu não vou ser uma boa mãe porque eu tenho um padrão de mãe, aí vem naquele mesmo padrão, julgamento, condenação, culpa, punição. Então, eu vou me cobrar para eu não me punir. Mas, peraí, quem que eu estou sendo comigo? Um babaca, uma babaca. Em vez de ser meu amigo, minha amiga, eu estou sendo uma pessoa que eu detestaria perto de mim. Por isso, então, eu vou enfiar o pé na jaca, isso eu lembrei, enfiar o pé na jaca para... na comida. Vou comer para caralho porque eu estou me punindo. Eu vou... eu vou gastar todo o meu dinheiro porque eu estou me punindo porque eu me cobro por meio de uma culpa. Aí, é um processo. Um processo humano, é a psique humana, cada um com o seu significado, porque aí que está, que eu amo no meu trabalho. Ninguém é igual a alguém. É totalmente previsível. A pessoa que chega, por exemplo, no atendimento é o padrão da pessoa. Não é o padrão humano. Tem umas tendências humanas porque temos um bicho dentro da gente. Então, é meio que biológico, né? Meio que faz sentido. Mas, cada um com a sua interpretação. Quase ou tal. Cada sessão é uma sessão. Só que é isso que me diverte porque, né? Eu tenho que estimular a minha cabeça de alguma forma. Então, isso é gostoso. Só que, tem... Vamos lá. Você já conseguiu ajudar todo mundo? Primeiro que ajuda, depende do que a pessoa faz com a informação que ela recebe. Mas, quando eu não sei responder alguma coisa, olha, eu não sei te responder. Vou procurar saber a respeito. Essa não é a minha especialidade. Por exemplo, igual eu te trouxe, minha especialidade não é criação, não é infância. Então, vamos lá. Vamos trocar do que a gente puder fazer. Vamos experimentar. É, vamos experienciar. Nossa proposta de estar aqui vivo, de sermos vivos, é experienciar agregando informação e complexidade gerando vida. Transcendendo. O Tissuá, eu nunca vi um tempo passar tão rápido em toda a minha vida. Eu queria saber se você pode... Eu queria saber se você pode ficar um pouquinho mais só só pra tentar fazer esse bate-bola com a galera. Claro que eu posso. Ah, massa, então. Ó, Jair Neto 81 tá perguntando como que eu controlo a vontade de fazer tudo. Eu vou ler vocês agora, façam as perguntas de vocês. Como eu controlo a vontade de fazer tudo e a frustração de não conseguir fazer nada. é aquele bagulho do pato, né? Ele quer fazer tudo, né? Ele quer voar, ele quer nadar, ele quer mergulhar, mas acaba não fazendo nada direito. Acho que é isso que ele quer dizer, né? Não sabe essa do pato. Legal. Vou usar. Meu, eu ensinei alguma coisa pro Tissuá, meu amigo. Eu aprendo o tempo todo. Mas, primeiro, o que eu acho, olha que legal, as pessoas querem isso aqui, ó, na vida. Inclusive, as pessoas acham que estão comprando isso aqui na vida, né? Algumas coisas são vendidas. É tipo, guia disso. Por exemplo, eu vendo livros. Por exemplo, nos meus livros tem lá um guia pra pessoa aprender a se entender, a superar o fim de relacionamento e a conseguir ir em frente, blá, 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 blá. A pessoa quer uma bula de remédio, uma receita de bolo, mas ela não lembra, ela não raciocina, talvez, que ela precisa colocar em prática. Que não adianta eu decidir, eu tenho que colocar em prática, né? Uma decisão sem ação, idealização, uma decisão com ação, realização. A gente não tem controle das coisas, não existe nada passo a passo. Então, como controlar? Primeiro, não tem que controlar nada, como lidar com? Então, eu tenho que me relacionar com isso, e pra eu relacionar com isso, eu vou ter que, droga, vou ter que me envolver, vou ter que entender que isso é uma vulnerabilidade e que eu preciso melhorar. Então, se eu sei que eu preciso melhorar, igual o carro, por exemplo, eu não dirijo, não gosto, mas, não gosto, não quero, não quero, não quero, por enquanto, né? Vamos ver. Mas porque eu tenho uma dificuldade absurda com inteligência espacial. Esquerda, direita, é uma coisa que eu tenho dificuldade. Mas se um dia eu quiser e precisar aprender a dirigir, eu vou ter que entrar numa escola de mais inteligência espacial do que de carro, porque eu sei, eu sei dirigir em si. Mas, e aprender isso. Então, se eu entendo, se eu lidando com isso, sei que eu não sei isso, eu vou sentar, você pode me ajudar? Então, vai ser com uma terapia, com alguma coisa que me agregue informação. Agora, essa questão de querer ser tudo e acabar não fazendo nada, a palavra que ele usou foi uma frustração. Frustração, na minha visão, é quando há uma quebra de um impulso. Quando há uma quebra de um impulso, é porque eu quero, é igual uma criança que fica, você chega pra criança, ela tá colocando terra na boca. Aí você fala, não, ela vai chorar como se eu tivesse, sei lá, dar um tapa na cara dela. porque ali foi tirado, não é? Ali foi tirado dela o impulso. Então, ela vai ficar puta com você. Com toda a razão, porque pra ela era tipo, ei, me deixa fazer no meu mundo. Porque a criança, ela é a dona do mundo, né? Na cabeça dela. Então, o que que acontece? Quando há uma quebra de impulso de uma coisa que eu não me relaciono, é a mesma, é a mesma questão da criança colocar na terra na boca. Eu vou dar birra. E aí eu vou me sabotar. A criança não se sabota porque ela não tem esse senso ruim de si mesmo. Mas o adulto, ele já atribuiu esse senso ruim. Então, ele dá birra se sabotando. Que é, não existe ser mal sucedido. É estar mal sucedido numa profissão, estar mal sucedido financeiramente, estar mal sucedido. Porque a pessoa tá se sabotando, porque tá dando uma birra, porque não quer se relacionar e conectar com. Não pode comer terra. Por exemplo. Faz sentido? Total. Total. Brilhante, brilhante resposta. Tisua, agora, a Rose, ela quer saber como que faz pra ela dar com ciúmes. Porque ela tem ciúmes até dos filhos. Essa resposta vai ser muito importante, inclusive pra mim, porque eu não sei mais o que fazer. A Carol é extremamente ciumenta e é difícil isso. Muito difícil. A gente tem que entender que nós somos animais também. Sabe? Isso é muito importante. Entender que a gente é animal. A gente tem o nosso ser transcendente e o animal. A gente tem uma coisa biológica aqui. Você quer dizer que ter ciúmes é normal? Normal é como se tivesse uma norma, né? É natural. Faz parte. Natural. Perfeito. Obrigado. Porque ciúmes não é controle. Ciúme é uma reação à ameaça. Por exemplo, a mãe acabou, a mulher acabou de parir. Ela segura o filho. Aí vai chegar um cara que não segurou aquele filho por nove meses na gestação, por exemplo. Fala, deixa eu segurar. peraí. Espera aí. It's my baby darling. Tipo assim, ei, é meu. Calma, ei. E outra coisa. Aí, beleza. Aí, depois que ela, né? Ela dormiu, porque ela tá cansada pra caralho. Aí vai apresentar pra galerinha, né? Chá de bebê. Não sei como é que funciona. Chá de bebê é antes, né? Vai apresentar. O chá de bebê é antes, né? Então, chá de bebê é depois. Aí, a maternidade já tem aquelas coisas de deixar tudo enfeitadinho, lembrancinha. As pessoas vão visitar na maternidade. Só que aí a mãe, por exemplo, a pessoa, posso segurar seu filho? A mãe vai olhar assim, tipo, claro que não. Que medo de você deixar isso cair. Isso é ciúme. Ciúme, eu tô protegendo. Ciúme é um instinto de proteção. Instinto de proteção. Mas vamos lá. Instinto. Você não é bicho mais. Então, ciúme não é controle. Ninguém vai segurar meu filho porque ele é meu. E é o que muitas pessoas confundem. Ciúme com posse e controle. Então, por exemplo, eu tenho livros. Eu não gosto que as pessoas leiam os meus livros que eu compro. Mas são objetos. São meus, realmente. Eu paguei, são meus e tal. Por que eu não gosto? Porque tem anotações nesses livros. Então, eu me sinto ameaçado. Né? Pra eu me sentir ameaçado, não vou emprestar meu livro. Mas agora, se eu confiar na pessoa, eu vou disponibilizar. Então, ciúme é reação ameaça. Eu preciso entender que ciúme não é controle. Então, eu não vou controlar aquilo que eu tô me sentindo ameaçado, ameaçado. Eu posso me flexibilizar um pouco e entender que o outro estar com... o filho estar com o pai ou o filho estar com o amiguinho. Eu não perco o meu papel. A minha mãe vir aqui cuidar do meu filho, fazer... mimar o meu filho, não tira o meu papel e a importância de mãe. Eu sou mãe, meu papel é outro. Dela é vó. Faça o trabalho que eu faço o meu. Só que, se eu sei quem eu sou e tem essa humildade de me dispor a aprender, eu vou fazer isso legal. Eu vou entender que, tá, o outro tem o direito de escolher, por exemplo, não, mamãe. O filho tem o direito de falar papai primeiro do que mamãe. Por quê? Porque passou na cabeça dele. Isso não diz sobre a qualidade das pessoas. Então, esse ciúme é uma reação ameaça. Porque as pessoas precisam relacionar porque se sente ameaçado. Qual que é a tendência? Um bicho se sente ameaçado. Eu vou atacar? Mas a pessoa vai brigar, vai, né, aqueles transtornos. Mas, enfim, é pano, pano? Ah, eu não sei a expressão. Dá pra ir longe. Pano pra manga. Pano pra manga. É que, meu, você fica querendo falar umas expressões que não é do seu tempo, velho. Tipo, não adianta. Pano pra manga. Ah, mas faz sentido. É de 1900. Não é de nem uma manga. Tipo, fácil, só que eu não consigo falar porque eu chego na intenção da expressão. E eu, pém, I just can't do that. Ou, como descobrir seu propósito de vida, é só perguntar verdadeiramente pra você mesmo quem você é, de onde você vem, pra onde você quer, o que você sente de verdade, não é? Descobrir seu propósito. E se relacionar com a resposta. E ele pode ir mudando também, né? É, e relacionar com a resposta, porque a pessoa, tipo, ah, eu não quero isso. Não é o que eu, mas você perguntou o teu propósito, chegou o teu propósito, eu não quero isso. Tá. Porque propósito não é definido especificamente, mas o propósito da vida, na minha perspectiva, é sempre crescer, desenvolver, evoluir e transcender. Aí sim é um padrão. Então, todo mundo tem a missão, a função de crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. Agora, o propósito é quando eu sei quem eu sou e manifesto quem eu sou nas outras áreas da identidade, no meu fazer e no meu ter. Então, se eu sou uma pessoa generosa, eu vou ser um profissional generoso, então, vou atuar, vou fazer, sou capaz de ser generoso com o outro e vou ter generosidade. Porque eu sou o que eu sou, não sou o que eu faço, não sou o que eu tenho, né? Então, o propósito primeiro é saber quem eu sou, para manifestar no que eu faço, então, ter. Então, dentro da paternidade, maternidade é o seguinte, eu sou um cara legal, eu vou ser legal com meu filho, então, vou tratá-lo de forma legal, não para ele gostar de mim, porque eu sou assim, eu sou bom. Então, vou ter o resultado dessa criação leve, porque eu sou leve, eu sou legal. E não vou colocar papéis, né? Porque as crenças é a identidade básica, por exemplo. Faz sentido? Nossa, acho que eu vou precisar de uma água. Faz sentido total. Tissuá, uma pergunta muito legal aqui da Juliana Ville, como lidar com os nossos reflexos, projetado nos nossos filhos, ou em quem a gente ama, ou em quem está do nosso lado. Meu, isso é legal, hein? Projeção, ela faz parte, né, do comportamento humano. É entender que tudo aquilo que eu projeto tem que relacionar com o que está acontecendo, e não me definir por isso. Se eu estou vendo que eu estou projetando no meu filho, no namorado, no esposo, na esposa, na namorada, agora, se eu estou projetando em alguém, é porque tem algum conflito comigo que eu não quero olhar. Há uma diferença enorme entre complementariedade e projeção. Nossa, como meu filho me ajuda a ser mais calmo, mais calma. Aí é uma complementariedade. Ao invés de meu filho é totalmente diferente de mim, e eu tenho que... Não, pera, não é assim que funciona. Então, vamos complementar, aprender a complementar com as pessoas, com a individualidade de cada um, ao invés de ficar projetando o que você mesmo se nega, o que você mesma se nega, em qualquer ser, seja ele, qualquer papel que tiver. Filho, pai, mãe, tia, avó, namorada, namorada, moleque seja. Incrível. Total, cara. Ó, a Dani Brito está perguntando como que ela faz para aumentar, ela deve ter chegado um pouquinho mais tarde, e ela quer saber como que ela faz para aumentar a autoestima dela, porque ela tem tudo para ser feliz e ela não consegue. E desde que ela ficou viúva. Porque ela perdeu um papel. E ela provavelmente se interpreta como papel. Sou viúva, então a viúva não pode ser feliz. Ela não tem tudo para ser feliz, porque ela não tem a própria autorização de ser feliz. Como se ela estivesse sendo feliz, ela tivesse, isso é uma provável resposta, tá? Como se ela estivesse desonrando a memória do esposo. Só que não é verdade. Ela mudou de papel. Ela não deixou de ser quem ela é, né? Ela só mudou de papel. Mas aí, por isso que é interessante a pessoa entrar num processo de autoconhecimento, terapêutico em si, para poder se descobrir. Ela fala, não, eu posso ser feliz, porque eu tenho tudo, mas por que eu não sou? Porque você não se permite, mano. E, Tisso, aí como lidar para que o foda-se não seja arrogante? Tipo, eu ligo o foda-se sem ser arrogante. Qual que é a sua intenção? É ser arrogante ou ligar o foda-se? Seja fiel a você, caralho. Sensacional. Resposta curta e grossa para você. Eu só perdi o nome dela aqui, porque tinha passado. como controlar o instinto de... Como devo controlar meu jeito de ser controladora? Porque deve ser ruim para a pessoa, né, cara? Querer o tempo inteiro controlar deve ser incômodo. Deve ser muito louco, né? Porque é a mesma coisa para você voar, né? Porque controle, gente, isso aqui é controle. Controle da minha lâmpada de cromoterapia, por exemplo. Isso aqui é controle. O ser humano não tem controle de forma alguma. Ele não controla as coisas, ele não controla a emoção. Tem gente que vende controle emocional. Não. A gente não controla as emoções. A gente lida com as emoções. Né? Então, olha como a pessoa está apegada ao controle. Porque, óbvio, a pessoa que está muito ligada ao controle, ela se sente muito insegura. Ela não se segura, então ela quer controlar para se segurar. A insegurança é o seguinte. Tipo, transporte público. A pessoa está segurando aquela barra de proteção lá. Não é de proteção. Aquela barra, sei lá de que que chama. Barra, né? Ponto em pé. Se eu seguro nessa pessoa, eu estou junto com a pessoa em pé. Se eu seguro na pessoa e o ônibus ou sei lá o que dá uma freada, a pessoa se segura, mas eu não me seguro porque eu caio. Porque eu estava me segurando na pessoa. Eu não estava me segurando. Então, a insegurança é isso. Quando eu pulo no colo do outro e falo assim, fala quem eu sou. Ah, eu sou bonita, né? Ah, eu sou bonito, né? Porque o outro falou que eu sou. Aí depois o outro falou que eu não sou. Ah, eu não sou bonito. Só que isso cansa. Só que a pessoa que... Aí o que ela vai usar de mecanismo para não cansar? Ela vai controlar. Eu vou controlar na intenção de... Como é que fala? Na intenção de me sentir seguro. Então, eu vou expular padrões e regras. Vou colocar como se minha felicidade fosse isso, 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 no ter e no fazer ao invés de no ser. Porque quem controla cessa o crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. Como não se sentir culpado de deixar o filho com terceiros? Como não se sentir... Quem é o juiz da tua vida? Qual que é a sua intenção de deixar o filho com o outro? Tipo, eu odeio essa criança, era um saco. Que, inclusive, gente, sinceramente, cansa. Claro que cansa. Vocês precisam aceitar isso. Que você olha às vezes e fala assim, serzinho. Meu Deus, cansa, gente. Claro que cansa. Só que esse cansaço... Esse cansaço... Vocês olham para o outro. Casais cansam do outro. Só que o cansaço não é eu não gosto mais de você. É porque todo mundo tem um espaço. Ninguém nasceu grudado. Então, por exemplo, você não está olhando para a criança e falando assim, eu te odeio, você é tão chata pra caralho que eu não quero você na minha vida. Não. Olha só, eu preciso do meu tempo também. Eu preciso fazer algumas coisas. E antes de ser pai, de ser mãe, eu sou um ser humano. Então, eu vou te deixar no seu período de crescimento com outra pessoa enquanto eu vou existir também. além desse papel. Eu não sou só esse papel. Então, é parar de se julgar. Mas, geralmente, as pessoas se julgam isso porque elas pensam. Nossa, minha mãe vai falar na minha cabeça que eu deixei com a minha criança. Para, então, manda sua mãe vir, então, cuidar do teu filho. É, tipo... Ajudaria um pouco. Como lidar com as críticas, principalmente com essa era digital dos haters? Acho que ela deve ter chegado um pouquinho tarde porque você também já falou tão bem, né? Assim, como que você... Mas se quiser dar uma pitadinha pra ela que chegou agora... Hater, né? Uma coisa tão... Porque isso é uma coisa que todo mundo vive todo dia, né, cara? Pô, basta você colocar um pensamento, basta você colocar pra fora qualquer coisa dentro da tua rede social, né? Por exemplo, eu fiz... Você pode ser hostilizado, né, cara? Eu fiz harmonização facial. Eu já era bonito... O que você fez, meu? Eu deixei meu rosto um pouco mais forte nessa parte aqui. Eu já me sinto bonito. Eu sou uma pessoa bonita. Mas, aqui, eu queria mais força. Enfim, o queixo representa a vontade no visagismo. me cria um pouco de mais vontade, mais ímpeto. Beleza. E nariz representa o quê? Mentira? Porque eu tenho um nariz gigantesco, velho. Nariz é ação. É ação? Ação. Então, dependendo do ângulo do nariz, é uma ação que eu vou e volto, eu vou e faço. E tudo isso é linhas e formas, é assim que a gente interpreta o mundo, né? O mundo é uma interpretação, né? A gente interpreta por linhas e formas, não por, tipo... É uma questão arquetípica, não idealizado humano. O humano é muito dualista, né? Do tipo, certo e errado. Doesn't work. Isso não funciona, né? Mas, enfim. Então, o que acontece? Eu postei o antes e depois da harmonização. E teve gente que falou assim, eu adorei. Teve gente que falou, prefiro antes, prefiro antes, prefiro antes. Tá, eu não perguntei. Mas, a partir do momento que eu postei, há uma abertura e um espaço. Eu não vou vestir isso mais. Eu já fui uma pessoa extremamente insegura. Óbvio, né? Foi o meu processo. Nossa, muito. Mas a questão é, hoje eu não visto isso, ah, eu não prefiro antes. Beleza. Ainda bem que foi eu que fiz, quem vai ter que lidar com isso? Sou eu, né? Só que a questão é, eu gostei. Só que, o que me questionou nessa perspectiva foi o seguinte, as pessoas que mais cobram responsabilidade afetiva são aquelas que mais são irresponsáveis com como afetam o outro. Porque eu sou uma pessoa que sei lidar com isso. Eu sei lidar com crítica, eu sei lidar com a opinião do outro, tá, eu sei lidar. Agora tem gente que não. Imagina se a pessoa vai e se mata por causa disso. Se a pessoa vai e entra numa depressão, por causa de uma opinião. Não, mas é só o que eu penso. Ninguém te perguntou o que você pensa. O que você, essa insatisfação que você tá levando pro outro, porque você se vê, você tá num nível tão baixo consigo mesmo, consigo mesma, que você tá tentando puxar o outro pro seu nível pra falar assim, eu tô tão insatisfeito comigo, porque eu prefiro antes. fica aqui comigo nessa insatisfação. Só que eu não visto isso. Só que isso é responsabilidade afetiva, como eu afeto o outro. Então, se eu chego e falo assim, não gostei do seu cabelo agora. Tá, mas eu saberia lidar com isso? Eu saberia lidar? Alguém chegando falando que não gostou do meu trabalho, que não gostou... Eu sei, mas eu saberia. Eu não gosto de crítica, então não critica. Se você não sabe lidar, não faz pro outro, porque é hipocrisia do caralho. Só que o que eu visto é sempre porque eu tenho consciência do meu número. Eu gostei do resultado. Se a pessoa não gostou, é muito simples, não faça. Eu uso meia, por exemplo, mais alta, né? Às vezes. Eu gosto, porque meu tornozelo é mó fino, velho. Ah, eu gosto, porque tanto faz. Se eu tô sincero, eu vou comprar roupa, eu falo, o que você acha que fica bom? Que faz sentido? Faz sentido? Eu vou ver se faz parte do meu estilo. Visto, gosto, então beleza. Mas eu não tenho essa, tipo, se me deixo alguma coisa, eu tenho uma dificuldadezinha espacial. Mas a questão é, chegaram pra mim e falaram, eu não gosto de meia alta. Parece coisa de gente antiga, de gringo. Falei, muito simples, não use. Se você não gosta, não usa. Mas isso não te dói? Nada te dói? Nada dói em você? Mas, não. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Há uma coisa que, uma coisa é o que me afeta, outra coisa é o que me abala. Por exemplo, um comentário, óbvio que me afeta. Afetou. Afeto, as pessoas acham que afeto é carinho, só que as pessoas estão precisando ler o dicionário. Afeto. Né? Agora, abalo. Então, se eu não gosto de você, tá, me afeta, claro, mas, não, não vou nem aí, tá, Eu vou me questionar, eu fiz alguma coisa, ou não vou me questionar, porque eu sei quem eu sou. Então depende muito do nível, da perspectiva. Mas, por exemplo, recentemente, não tem nem um mês, o meu avô fez a viagem, né, morte, o que as pessoas acharem, quiserem chamar. Óbvio que me afetou. Óbvio que isso me afeta. Então, por isso, meu trabalho é totalmente emocional e cognitivo. Eu tirei uma semana pra lidar com essa movimentação de papel. Fazer esse luto. Fazer esse luto. É um luto, não deixa de ser. Porque, olha só, somos seres de hábitos, tem 26 anos diários que ele está comigo, né, em presença, pelo menos presença, certeza da presença física. Falei, eu não vou me colocar em algum, qualquer outro lugar que eu não possa olhar pra mim e cuidar desse momento. Eu não sei como é que eu vou reagir. Não sei como é que eu vou reagir. Mas, eu reajo super bem, fiquei super feliz. Mas, óbvio que me afetou. Mas, não necessariamente me abalou ao ponto de, sei lá, ficar chorando. Por exemplo, eu não vou em velório, eu não gosto de velório. Eu não fui. Só que, aí teve gente que questionava, você não foi no velório de sua amor? Não vou em qualquer um. Já falei pra minha avó que eu não vou no dela. E que se eu morrer antes, ela não precisa ir no meu. Porque eu não gosto. O que vão pensar sobre isso, não faz sentido. Porque eu tenho uma memória muito específica. Eu lembro, lembro de detalhes. Por isso que a gente tem que fazer tudo em vida, né? Porque depois que morre, com velório, sem velório, chorando, sem chorando, cara. O meu último momento em terra com meu avô, foi eu dando um beijo na testa dele, falando que eu amo ele. Eu guardo isso repetindo. É maravilhoso isso. Agora, eu não dei um beijo na testa dele, dormindo lá. Se Deus me deu, eu adoro flor. Vou ensagar a minha experiência com flor. Nunca. Não faz sentido. Fora o cheiro, cara. Fora o cheiro. Ah, eu não gosto. Quem foi muito em velório, depois não pode sentir o cheiro de uma margarida, de uma... Pois é, eu amo flor. Então, eu não vou ensagar a minha experiência. Só pra gente finalizar. Como que a gente lida com traição? Pelo amor de Deus, me responde. Dá a sua opinião, cara. Read my books. Leiam meus livros. Porque traição, a gente tem que parar... Tudo tem um... Primeiro, ouve esse encantamento, essa paixão pela internet. Chegaremos nos seus books. Primeiro, testamos a live. Mas é porque eu sei mentir. Até por ignorância. Não, só pra explicar pra galera. Quem tá aqui do meu lado, conheça o trabalho desse cara. Ele tem vários livros e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que por ignorância eu não conheci ele ainda, mas várias pessoas que fazem parte da minha vida... Já conheci... Tipo a doutora Flávia. Falei, nossa, eu adoro ele. Eu falei, meu, que da hora. Eu vou bater um papo com ele. Então, assim, tem livro, tem tudo. Bicho, agora a gente precisa começar essa história com você de livro e de tudo. Não, é só entrar no perfil e ver. Se fizer sentido, a pessoa vai. Da hora, da hora. Mas eu falo o seguinte, por que eu falo? Leiam meus livros. Porque leiam, estudem, gente, qualquer coisa. Fizer sentido pra você. Não precisa ser meu, não. Sem apego. A questão é, eu falo de traição muito especificamente no meu livro, Roxo, por exemplo. Mas a questão é, a gente tem que parar, o ser humano tem que parar de achar que o outro me fez algo contra mim, que o outro me causou. Você não tem um botãozinho que aperta em você e fala assim, toma raiva, toma, vou te despertar a tristeza. Não. Vou te causar a tristeza. Não tem um botão. Né? O que que acontece? As pessoas nos despertam as coisas. Então, a traição, o outro me traiu. vem cá, bonita ou bonito. Quanto que você se trai? Ah, como assim? Quanto que você se trai? Porque nesse relacionamento, vamos pensar o seguinte, quantas vezes você não concordava com alguma coisa e você aceitava? Você se, nem aceitação, você se submetia. a submissão é autotraição. Então, se eu me traio, o outro me traiu. Peraí. Mas não é adaptabilidade também? Não é adaptabilidade? Há uma diferença enorme entre adaptabilidade e submissão. Adaptabilidade é uma questão, uma via de mão dupla. Vamos crescer juntos. A submissão é eu aceito que você... Eu me submeto. Morrendo por dentro. Por exemplo, o que vem é uma questão de submissão? A pessoa é grosseira. A pessoa é grosseira. Ela comporta de forma grosseira. ela cala a boca. Você é uma ridícula. Ela está te agredindo. Ela está sendo violenta com você. Aí a pessoa... Ai, não, mas é o jeito dele. É o jeito dele o caralho. Olha onde você está se colocando. Você está se submetendo, permitindo ser tratada assim porque acha que merece. Então, você está se traindo. Aí o outro foi lá e ficou com outra pessoa. beijou, transou, sei lá o que fez com outra pessoa. Foi uma traição física. Mas quando as traições emocionais, traições comportamentais, traições do compromisso, relacionamento, não aconteceram antes. Porque a traição física é muito, muito... Como qualquer coisa física, né? É muito aclamada porque mexe com o ego. Ai, ficou com ela porque ela é mais bonita, ela é mais jovem. Para, garota! Você vem se traindo. Ele se traiu porque nesse texto que eu falo, eu falo o seguinte, quando eu sei quem eu sou e eu sou fiel a mim, eu não estou imune a alguma pessoa. É um capítulo que você dedica a esse tema no teu livro. É uma parte que eu cargo sobre traição. Porque, o que acontece? Quando eu me... Quando eu sei... Por exemplo, eu já fui traído num relacionamento, mas naquele relacionamento eu me identifiquei porque eu me traía também. Então, é uma identificação, uma projeção. Agora é o seguinte, eu sou fiel a mim. Estou com uma pessoa. Eu sou imune à traição? Claro que não. A traição? A esse movimento do otão? Porque eu não só respondo pelo outro. O outro pode vir a trair, a ficar com outra pessoa. Agora, o outro me traiu ou ele se traiu e traiu o relacionamento? Essa é a pergunta. Porque se eu não me identifico com aquilo que me acontece, eu não sou o que me acontece. Eu sou o que eu escolho fazer. Olha, você escolheu ficar com aquela pessoa. Você traiu o nosso compromisso. Óbvio que vai incomodar. Óbvio que deixa chateado. Mas eu não fui traído. Eu não... Ai, porque o outro é mais bonito, o outro é mais jovem. Ah, não. Você fez isso porque é o que você tem dentro de você e é o que você sabe fazer. Agora é o seguinte... O que você quer dizer é que a pessoa não trai. Ela... Ela não te traiu. Bugou minha mente. Bugou minha mente, mas é porque eu achei da hora pra caramba. Ela não te trai. O traidor, ele auto se trai. Ele é o que é o grande vítima. Ele se traiu. Dele mesmo. O traidor. Ele se traiu e traiu o compromisso firmado. Agora, se eu me traio, eu vou me identificar com essa traição do outro com ele. Mas é porque eu não quero olhar pra mim mesmo que eu me traio o tempo inteiro. Eu quero ficar nessa vibe de vítima, né? Porque a pessoa concorda com a pessoa que se trai. Ela se submete, 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 submete. Então, ela não olha pra dentro de si e é sempre uma coitada, um coitado. A pessoa que se submete, ela se vê como um coitado, como uma coitada. Então, quando é traído ou traída, ai, finalmente, uma justificativa pra eu. Mas é um troféu. A pessoa fica feliz com a traição. O que ela vai falar? Sai contando pra todo mundo, põe na internet. Ela vai falar só disso. Por quê? Porque ela quer essa identificação. Ela quer... Nocdó, coitada. Ela foi traída. Uma vez atendendo uma pessoa que nem era um atendimento, era uma amiga que conversava muito comigo e ela foi traída. Só que ela já chegou pra mim assim, eu entendi que eu me traí, me abandonei a vida inteira. Principalmente nesse casamento. E quando ele me largou, na verdade, ele só fez o que eu já tinha feito comigo. Eu me larguei há muito tempo. Dói, incomoda. Mas eu vou lidar com isso. Eu falei, amém. Deu certo. Pelo menos alguém encolheu aquilo que é emanado, que é informado. Porque eu não sou o que me acontece. Tipo, eu já tinha me abandonado antes. O que ele fez dói muito, porque é uma coisa que eu faço muito comigo e que eu fecho os olhos. E por que tem gente que consegue perdoar e ser feliz e tem gente que não continua, diz que perdoa e não perdoa e fica infeliz? Primeiro que conseguir, a gente consegue tudo que a nossa espécie consegue. A questão é o quão disposto ou disposta eu estou a aprender. A pessoa, eu não consigo bloquear a pessoa, não consegue. Não é que eu te ensino. Você vai lá e bloqueia. Você não quer bloquear a pessoa. A pessoa não quer bloquear. Não consegue seguir dieta. É claro que você consegue, só que você não quer. Porque você não consegue abrir a janela do teu prédio e sair voando. E você não consegue que a sua espécie não é formada pra isso. Agora, o perdão, a pessoa acha que ao perdoar, inclusive quando a pessoa acha que... Resolviu, né? Na verdade, a pessoa acha que ela está permitindo, porque perdão não é permissão. Perdão é o seguinte, você não me deve nada, nem respeito. Porque tem gente que fala me deve respeito, você não... Não, ninguém deve nada. Nada ao outro. Imagina um relacionamento que você me deve. Você olha pra Carol, Carol olha pra você, você me deve respeito. Devo nada, te devo nada. Já nem existe o relacionamento, o cara que chega e fala... Porque é obrigação. Eu estou com você por obrigação, eu te devo respeito? Ou eu te respeito porque eu sou respeito e eu te considero ao ponto de te respeitar por escolha? Porque se eu estou com você só porque eu casei, tem algum problema aí. Eu estou preso. Então, a questão do perdão é eu te liberto de qualquer dívida que você não tem. você fez aquilo que você sabia, podia e queria. Isso não diz que eu sou feio, isso não diz que eu sou feio, isso não diz que eu sou inferior. Isso só diz que foi o que você fez dentro do que você acredita. E agora eu vou olhar pra dentro de mim porque é natural que venha uma tristeza, né? Porque a tristeza não te puxa pra baixo, ela te puxa pra dentro. Então, eu vou olhar pra dentro do meu íntimo e me questionar. Eu venho me traindo? Como eu venho me tratando? Esse relacionamento parou de ser bom quando? Quando o apego ressaltou ao amor e à paixão aqui pra eu me colocar nessa relação que já não tava boa há muito tempo. As pessoas pararem de romantizar a vida. A vida não é romântica, a vida é muito melhor do que romance. A vida é muito... Nossa, a vida é maravilhosa. Porém, tem que existir, né? Não tem uma escolha, né? Mas, enfim. Caraca, velho! Bicho, a minha vontade era vamos fazer outra live amanhã? Vamos fazer. Eu tô com muita vontade de saber, cara. É assim, sem colocar pressão nenhuma em você, que você diga pra mim que você faria uma outra live comigo. Com certeza. Porque, cara, eu amei, eu amei. você é luz, você é solar, você é uma delícia, é engraçado, é... Cara, animal, velho. Você só enxerga em mim o que é em você. Lindo. Ô, eu queria mandar um beijo pra todo mundo. Pedi desculpa pra quem... As perguntas que eu acabei não lendo até fixei aqui. E agradecer imensamente todos vocês. Não banalize nada do que foi dito aqui, porque se você esteve aqui até agora, é porque alguma coisa daqui pode te tocar e pode te transformar. Não tenha medo nem preguiça de se transformar. Nossa vida é isso. A gente não pode ser rígido igual um... A parada do bambu é legal, né, cara? Aquele ditado. Eu não sei como é que é. Tipo, vamos ser bambu e não vamos... É que o bambu é flexível, né? Exatamente. Então, a vida é isso todos os dias. E é isso, cara. Foi muito legal. Eu amei essa live e estar contigo e estar com vocês também. Um beijo. Vou deixar no feed, beleza? É a live. Vou postar lá no meu stories. Tá bom. Agradeço muito pelo convite. Agradeço muito pela oportunidade. Vocês são demais. Admiro muito esse projeto que vocês estão trazendo. Gente, acompanhem mais o projeto. Quem está comigo... Eu falo lá na minha casa e na sua casa e nos seus perfis, respectivos perfis. Isso, isso. É bacana essa troca. Esse espaço de todo mundo nesse processo. Então, fico muito grato. Sou muito grato por isso. E contem comigo no que eu puder contribuir. Estamos aí. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Beijo gigante. Um beijo, Julio. Um beijo. Fiquem com Deus. Você é o cara. Nós todo mundo somos. Lindo.